Olá, meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KupoCast, o podcast com histórias da comunidade coreana do Brasil contado através dos protagonistas dessa jornada. E hoje estou aqui com duas irmãs, na verdade, não sei se vocês já ouviram falar, os podcasts, os nossos episódios com maior audiência ou que tem mais engajamento, mais repercussão, são com irmãs. Então sempre que a gente acha que precisamos dar uma levantada nessa audiência, vamos procurar algumas irmãs aí para a gente gravar. E é por isso que hoje estou aqui com a Rená e a Ara. Muito obrigado por topar e participar do KupoCast. Obrigada pelo convite. Olha, vocês combinaram? Estou falando, por isso que os episódios com irmãs são mais sucesso aqui. Antes da gente entrar na conversa em si, eu vou pedir para cada uma fazer o seu Chagui Sogué. A Rená, você chegou a fazer o seu Chagui Sogué na outra vez que você participou? Sim, eu fiz. Mas eu pedi também o Chagui Sogué do... Ah, esqueci o nome dele agora. O diretor lá. Do diretor do Hello Park? Sim, sim. Eu pedi para ele também? Sim. Ah, tá. Bom. Agora você pode fazer o seu Chagui Sogué novamente. Aliás, vocês querem fazer quem? Faz primeiro a mais velha ou a mais nova? As mais velhas primeiras. As mais velhas primeiras. E ela já fez uma vez, já estava estreinada. O seu Chagui Sogué, por favor, em poucas palavras, quem é você? Certo. Olá, pessoal. Meu nome é Rená. Eu trabalho com tradução, apesar de minha formação não ser essa. Atualmente trabalho como freela na parte de produção. Ajuda, né? Na parte de produção de eventos e shows e também com tradução. E dou aula também. E dou aula também. E Ara, por favor, seu Chagui Sogué. Eu sou a Ara e eu trabalho com tradução também, interpretação. E eu também sou professora de coreano. Tá. A pronúncia correta é Ara, em vez de Ara. Qual que você prefere? Tanto faz. É porque quando a gente fala em coreano, as pessoas normalmente falam Ara. Tio Ara. Só que em português acaba, a entonação fica diferente. Acaba ficando Ara. A entonação acaba ficando no primeiro A. Tá. Na verdade, quando eu estava tentando ensinar coreano para pessoas próximas, não ensinar de verdade, né? Quando eu pergunto assim, eu estava percebendo que existia uma tendência nas pronúncias, né? Por exemplo, de falar som nasalados muito fechado e a gente fala um pouco mais aberto. E também todas... E aí também me perguntavam assim, as palavras coreanas, a maioria é oxítona, é para o para o oxítona, é para o oxítona. Aí eu falava, nossa, acho que são todos... Acho que a gente tem que botar força em todas as sílabas. É, a gente não tem entonações. Bom, já dá para perceber que a gente está falando aqui com duas professoras de coreano, intérpretes, especialistas talvez na língua. São pessoas aqui difíceis de achar na comunidade, pessoas que falam bem as duas línguas. Porque ou quem fala muito bem coreano, geralmente não fala bem português, ou quem fala bem português não fala bem coreano. Eu fiz uma pequena pesquisa, na verdade é só para ilustrar mais ou menos com quem a gente está falando, aí a gente já entra no nosso papo mesmo, porque o que todo mundo está aqui querendo saber, só a sofoca dos artistas, tá? E a gente já entra nesse assunto também. Renan e Ará são irmãs, moravam até pouco tempo atrás em Curitiba, mas mudaram para São Paulo em... Eu esqueci de complementar, foi em 2023, foi ano passado? Foi ano passado. Foi ano passado. Renan formou-se de ontologia e Ará estuda arquitetura, mas ambas trabalham hoje com o curso de coreano, tradução e intérprete. As duas também possuem mais uma irmã, a Unshori, que não pôde estar presente hoje, pois ainda mora em Curitiba. Mas na verdade é porque a irmã do Meia, a irmã do Meia a gente sempre esquece, não é? Não foi isso? Ela sempre fala isso. Ela sempre fala isso. Vocês avisaram que ia ter gravação hoje aqui? Não, eu avisei, claro. Ela que não quis vir, né? Ah, é que como ela trabalha como odonto ainda, ela trabalha muito como dentista, ela não pode tirar assim, bem na hora que ela quiser. Daí ela tinha programado, inclusive para ela vir, mas na segunda data que a gente tinha previsto, só que daí a gente ia ter que trabalhar num dia, daí a gente... Não ia bater a agenda. E aí prioridades, né? Primeiro a gente tenta marcar com a mais velha, com a sua, e aí se der, a gente encaixa do meio, né? É só ficar a dica, pessoal. A gente fica sempre falando mal de quem não conseguiu vir, tá? Então quando receber um convite do Kipocast, venha, porque se não aparecer, vai ficar sofrendo piada o resto do episódio inteiro, tá bom? Mas você fez odontologia, você que se formou primeiro em odontologia, e aí você não explicou para a sua irmã, não entra nessa que é uma furada? Eu falei. Você falou? Eu falei. Nossa, eu falei muito. E a minha irmã do meio, ela é assim, diferente de mim. Pode falar a mamãe, não tá aqui pra se defender. Ela é assim, o jeito dela é mais diferente, ela é mais quieta, ela é mais metódica, ela é mais assim, de tabelas e números, e a gente não é tanto, sabe? Não, e ela é muito esforçada, então tipo... De frente de vocês. Se ela fez odontologia por assim, tipo, pô, não, eu sou boa, eu vou conseguir, aí passava tudo assim sem estudar direito, ela tipo, ela estuda assim a semana inteira, e depois que ela terminou, ela ainda fez duas especializações, e agora ela ainda tá querendo fazer uma terceira especialização. Então, ela não vai sair disso, ela tá gostando. Ela gosta de estudar, parece. De verdade. E vocês? A gente não. Eu gosto, eu gosto da minha profissão, eu gosto de atender meus pacientes, tanto que eu atendo ainda. Ah, você ainda tá atendendo. Sim, uma vez por mês eu volto lá pra Curitiba, aproveito e visito minha família e atendo os pacientes que eu tenho lá. Ah, e são especialidades diferentes? Sim, o meu é orto, a parte de aparelhos e tal, e a minha irmã, ela fez endo, que é de canal, e prótese. E ela quer fazer implante ainda. E você não quis fazer dentista por quê? Odontologia por quê, Ara? Ah, porque, nossa, na época... Ela me ouviu. Eu ouvi, e não, e na época que as duas entraram pra odontologia, eu falei, Não, não quero. E naquela época eu ainda tava, assim, no início do ensino médio, ainda tinha muito tempo pra decidir, então... E aí, com o tempo, foi vendo que era melhor seguir o conselho da irmã mais velha do que a do meio. Sim, com certeza. Tá, mas a sua irmã do meio, a Anzori, ela também trabalha como intérprete também? Sim, ela também... Professora também não, só intérprete? Não, porque como professora ela não tem tempo. Tempo, tá. É, tipo, ela ensinou já, porque tinha uma época que lá em Curitiba, antes da pandemia, a gente tinha escola de coreano. E aí, nós três éramos professoras lá. Ah, escola física. É, escola física. Daí a gente... Pros coreaninhos de Curitiba? Pros piazinhos? É, pros filhos de coreanos. Tinha uma turma que era de brasileiros também. Ah, é? Só que aí, aquela escola fechou na pandemia, então, meio que nunca mais existiu. Ah, entendi. Ah, e já tinha um público não coreano que procurava aulas de coreano? Uhum, tinha, tinha. Na verdade, esse público existe desde quando a gente... É que assim, eu moro aqui no Brasil faz uns 20 anos. E tirando o primeiro ano que a gente morou bem no interior, a partir do segundo ano, a gente começou a morar em Florianópolis. E lá, quando a gente tinha lá, a gente viu que tinha alguns filhos de coreanos e minha mãe resolveu abrir uma escola de coreanos lá de Florianópolis também. E eu dava aula e naquela época, sim, a gente já tinha filhos de coreanos, mestiços e também a gente já tinha alguns brasileiros. Fãs de K-pop? Sim. Não, naquela época não tanto. Naquela época era mais pessoal que gostava de jogos. De jogos? De jogos e também tinha um menino, na verdade mais velho que eu, e a namorada dele era coreana, que tinham se conhecido fora. Ah, entendi. Era coreana coreana, da Coreia mesmo, não era coreana brasileira? Não, não, era coreana coreana. Ah, entendi. Mas é diferente, né, dar aula para filhos de coreano que têm que aprender coreano porque os pais querem que eles aprendam coreano e dar aula para os brasileiros que estão querendo fazer coreano porque querem aprender, porque gostam de jogos, gostam de K-pop. Qual que é mais fácil dar aula? Uma pergunta meio óbvia que eu fiz, né? Ah, quem tem vontade de aprender, né? Tem vontade. Com certeza. Mas assim, eu já tive vários alunos que eram filhos de coreano e eles mesmos, assim, procuraram a aula, não porque foram obrigados pelos pais. Ah, é? Aham, e agora sim, eu dou aula para filhos de coreanos, mas são crianças. Então, é muito mais fácil de fazer a criança se interessar pelo idioma porque você só vai fazendo brincadeira e só conversa em coreano. Então, não tem muito aquilo, tipo, ah, hoje eu não estou com vontade. Não precisa aprender gramática, até o pesada. Sim, porque a criança absorve muito rápido. Então, você não precisa explicar de um jeito assim, sabe? Você não precisa explicar a teoria. É só fazer a prática com eles que eles absorvem. E quem começou a dar aula primeiro na família? Eu. A mais velha. Tá, então, a do meio seguiu o seu caminho de odontologia e a mais nova seguiu o seu caminho para o ensino, talvez? Você acabou influenciando poucas ruas? Acho que sim, porque lá em Curitiba não tem muitos coreanos que falam coreano, né? Então, são só mais, assim, adultos, tios e tias, né? Então, eles não estão lá para ensinar coreano. Então, na escola de Curitiba, na escola coreana de Curitiba, eu meio que entrei porque não tinha professor e eles precisavam de professor. Então, eu entrei ensinando para crianças, assim, de 4, 5 anos. Eu ensinava também para filhos dos amigos dos meus pais também, aula particular. Então, meio que... Ah, é, tipo, teve influência, mas também foi ficar meio de paraquedas. Faltou gente. É, faltou gente. Mas você nasceu também na Coreia? Não, eu fui a única que nasceu aqui no Brasil. E, para mim, é natural perguntar, assim, você nasceu no Brasil, já tem duas irmãs mais velhas que sabem falar português. Por que você sabe falar bem coreano? Porque a maioria não sabe falar. Então, um negócio que meu pai falou uns anos atrás é que ele tinha muito medo que a nossa família perdesse a essência por ser uma família de imigrantes. Então, lá em casa, assim, desde quando eu era criança, ele dava bronca na gente quando a gente falava português dentro de casa. Ah! Então, isso foi até, acho que, ensino médio, né? E aí, eu só falava em coreano dentro de casa e, hoje em dia, também, eu falo em coreano com os meus pais e falo misturado com as minhas irmãs. Mas como que era essa bronca? Era uma bronca-bronca? Ah, é que meu pai nunca bateu na gente, né? Ele só tem três filhas mulheres, então ele nunca bateu, mas ele fala assim, não, tem que falar coreano. E quando ele não tava, você só falava em português? Ou já ficava no automático? Ele entrou em casa... Era no automático. Ligava o botão? A gente não, apesar de meu parecer, assim, que meu pai impôs e ele impôs, querendo ou não, mas, assim, isso nunca foi, assim, alguma coisa que a gente não quisesse, sabe? Isso foi alguma coisa, uma agressão, uma coisa violenta. Tanto que, assim, se a gente fosse falar em português, era não porque a gente queria falar, mas porque, às vezes, alguma expressão fica mais rápido em português ou, sei lá, aquela expressão se expressa melhor em português, era coisa assim. E a gente misturava palavra também, porque como eu era criança e meu cérebro não raciocinava bem, tipo, por exemplo, eu tenho NDO do português, aí eu queria falar assim, ah, eu tava correndo, aí eu falava, ah, eu tava teondo, porque eu tinha ideia que ia correr. Eu fazia isso direto, assim. Então, acho que era bem natural pra gente. É, o que que, quando surgiu um grupo de WhatsApp, quando surgiu esses grupos de família, vocês conversam em coreano ou conversam em português? Como que... A gente conversa mais em coreano, por causa dos meus pais, né? Mas a gente joga, às vezes, um português. Mas tem um grupo só das irmãs? Tem também. E aí, lá nesse grupo, é em português ou em coreano? Misturado. Misturado. Tá. Entendi. E quando vocês, agora, mudaram pra São Paulo, tuos pais já vieram visitar vocês? Já. Já? E aí, quando ele chega, começa a voltar a falar em coreano? É, eu falo em coreano com eles. Fala em coreano, mistura. Mas hoje moram só vocês duas juntas. Sim. Em casa, vocês falam em quem? Em coreano? A gente mistura. Pior que a gente mistura muito. Nossa, e vocês falam junto ao mesmo tempo bastante, né? Vocês se apresentaram igual. Tá em sintonia, né? Provavelmente, vocês iam responder junto. Mistura junto. Aí, uns dois, três segundos depois, a sua irmã do meio responderia junto também, né? Notaria aí, tá no mesmo ritmo. Foi ideia de quem vir pra São Paulo? Vocês vieram juntas ou alguém veio primeiro? Eu tinha morado aqui em São Paulo seis meses sozinha, lá em 2022. Na pandemia? É, durante a pandemia. E eu voltei pra Curitiba porque foi um trato com o meu pai, tipo, eu falei que eu ia voltar. Só que depois eu falei assim, nossa, não, eu tenho que voltar pra São Paulo. Curitiba é tão bom. É bom, mas é muito calmo. E eu acho que pra nossa, pro nosso jeito, assim, a gente gosta de movimento, conhecer essas novas oportunidades e tal. E falando no trabalho também, querendo ou não, São Paulo a gente tem muito mais oportunidade do que Curitiba. A gente já perdeu bastante oportunidade de trabalho porque a gente morava longe. Então, tipo, a gente fazia a proposta e eles falavam assim, ah, daí a gente vai ter que pagar tua hospedagem e passagem. Ah, então a gente vai escolher alguém de São Paulo mesmo, né? Tipo, já aconteceu bastante. Porque não tem coreanos que falam tão bem coreano aqui em São Paulo. A gente tem que buscar em Curitiba. É fato isso. Eu acho que eles preferem assim, ah, tipo, não, tudo bem, vamos pegar alguém de São Paulo. Menos despesas. Tá, mas quem que começou nesse trabalho de intérprete, assim, pra apresentações? Fui eu e, na verdade, minha irmã do meio, ela... Foi as duas juntos, mas eu fui a influência. É, tem uma história sobre isso. Por favor. Então, elas duas já trabalhavam com tradução, só que era tradução mais corporativa, porque tinha muitas empresas instaladas em Santa Catarina. Ah. Então, elas faziam essa tradução. E aí, um grupo que eu gostava muito, e eu e a minha amiga, a gente gostava muito, ia vir pra Curitiba fazer um show. Aí, fiquei falando, não, manda currículo, manda currículo. Que show que era? Era do New East, que é um grupo que não existe mais. Aí, elas mandaram, assim, sem eu saber. E aí, próximo, assim, ao dia do show, elas falaram assim, ah, a gente vai trabalhar lá. E a gente... Falaram que pode levar você. Você não vai trabalhar, mas a gente vai te levar. Ela chorou. Eu fiquei muito emocionada e, tipo, eu sentei... Eu fiquei muito perto, assim, do palco, porque eu tinha, o quê? Doze anos, treze anos. Bem nova. Então, é, eu acho que foi, assim, um blow my mind, hein, pra mim. E foi meio que a abertura, né, do caminho. Quando foi isso, então? Que ano que foi? 2013. 2013. Esse grupo não existe mais? Não. Tá. Não? Existe? Não existe, né? Assim, os membros, tem alguns que ainda fazem, né? São famosos, mas o grupo não existe. Mas o grupo em si, nunca mais trabalharam em grupo. E foi a primeira vez que vocês trabalharam como intérprete de show? Sim. E, mas já era, era de bastidores, era de palco? Que tradução que vocês tinham que fazer? Tudo. Era um show com menor, então, a equipe era menor. Então, eles não fizeram como os shows que estão tendo esse ano, do ano passado pra cá. Não tinha, assim, vários intérpretes com divisão de setor. Então, foi apenas duas tradutoras que trabalhavam onde precisava e era isso. Mas eles fizeram a apresentação sem ser em Curitiba também. Foi em Curitiba ou foi em Flor... Sim, foi em São Paulo e em Curitiba. Isso. E você já morava em Curitiba nessa época? Sim, morava em Curitiba. Tá. E em São Paulo foram, então, foram outros tradutores? Eles foram na mesma lógica? Eu acho que sim. Vocês não precisaram trabalhar em São Paulo? Não. Então, naquela época eu nem pensei na possibilidade de eu ir pra São Paulo trabalhar, né? Então, eu me ofereci e como era a minha primeira vez, realmente eu nem pensei nessa hipótese e eu trabalhei apenas e mandei e-mail pedindo pra trabalhar apenas em Curitiba. Eles aceitaram e foi isso. Só que depois disso, essa mesma produtora trouxe outros artistas e eles convidaram pra gente ir trabalhar com eles lá em São Paulo. Então, a partir disso que a gente começou a vir mais pra São Paulo. E você já conhecia o New East? Ah, eu já. Não. Aí você teve que fazer uma aula com a sua irmã pra saber quem é cada um. Sim. Mas você conhecia o Gustavo? Era fã mesmo ou só conhecia? É porque a minha amiga era muito fã e ela meio que obrigava eu a assistir os vídeos com ela. Tá. Então, tipo... E a sua amiga era coreana também? Era coreana. Aí a gente assistia junto, aí eu virei fã, assim. Mas, é, tipo, não fã de comprar álbum e tal, porque eu não tinha dinheiro, né? É. Mas eu era, eu gostava bastante, assim, deles. E aí você que ficou sabendo que ia ter show deles? Sim. É. Tá. E aí, quando você falou assim pra... Ai, Oni, por favor, vai trabalhar nesse show como intérprete. É, você nem sabia se eles estavam precisando de intérprete, sabia? Tinha algum anúncio, alguma coisa? Não, a gente não sabia. Você só mandou lá um currículo, ó, Rokshi, se precisar, estamos aqui. Mandei isso. Não precisa pagar passagem, não precisa pagar hospedagem. Ah, eu moro em Curitiba. Eu moro em Curitiba. E teve algum teste pra saber se você realmente falava bem coreano? Não. Não teve. É porque... Mas, assim, naquela época também, eu acho que não tinha muito esse negócio de tradutores coreanos. Não tinha um padrão, assim, de tipo, ah, o que é um tradutor que dá pra contratar? Acho que não tinha muito esse padrão. Eu não sei nem, na verdade, se até agora tem isso. Algumas pessoas, eu, assim, eu vejo, não sei se tem muito isso. É que agora, a gente, como faz muito tempo que a gente tá trabalhando com tradução, não somente na parte de shows, mas também corporativo, simultâneo e tudo mais, a gente começou a trabalhar também, faz o que, uns dois anos, com coordenação de shows, tradutores de shows. Coordenação de tradutor, né? Ah, tá. Então, quando a gente faz isso, a gente sempre gosta de, além de receber o currículo todo, a gente gosta de fazer uma entrevista online, uns 20 minutos pra conversar, pra ver realmente se a pessoa tem desenvoltura. Não só... Porque, assim, não adianta só você conseguir falar coreano ou português. Essa tradução é uma coisa diferente, assim, como você dar aula, mesmo você sabendo aquele idioma. Então, primeiro, a gente tem que ver a desenvoltura da pessoa, esse click switch, assim, digamos, né? Saber se a pessoa é esperta, porque, assim, falar coreano... Esperta. Esperta, entre aspas, né? Se tem nunti, como que traduz nunti? É, pô, se nunti... A pessoa tem uma boa captação, tipo, tem um bom senso, né? Bom senso. É o Simon Call. Tipo, a pessoa traduzir, tipo, você tem que pensar rápido, querendo ou não, porque não é tradução escrita, interpretação é falando, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de fazer uma tradução certa, porque a gente não pode voltar atrás e corrigir, tem que, né, não pode ficar perdendo tempo, porque a produção do show, né, tem que passar rápido, tem hora pra começar o show. Então, acho que por esses motivos, a gente meio que conversa com a pessoa em coreano pra saber o mínimo, assim, o nível da pessoa, assim, tipo, a pessoa, né, proativa. Mas tem que saber falar bem. Tipo, você pode ter tudo isso e não falar tão bem, ah, mas acho que ele sabe se virar e consegue? É que, assim, como a gente tem uma quantidade que a gente precisa, tem... Dependendo da posição que a pessoa vai ficar, a gente tem um nível ideal pra cada posição e, às vezes, a pessoa pode não falar tão bem como um outro que tá numa outra posição. Mas, por exemplo, se a pessoa entende um pouco dessa parte, daí a gente releva e a gente coloca. Mas essa parte que você falou de Nuntie é muito verdade, porque, além de tudo, você sabe que o raciocínio lógico dos coreanos funciona diferente dos brasileiros. Então, quando você for fazer a tradução, você tem que entender isso dos dois lados pra conseguir repassar. não é só fazer uma tradução literal, que daí... Até porque é aquela coisa picada, né? Não é que ele fala tudo um tempão e aí você já traduz tudo de uma vez, porque senão acaba ficando muito travado, então tem que falar, traduzir, falar, traduzir, falar, traduzir. E, às vezes, no coreano, a gente começa a falar pelo final da frase do que pelo começo, né? É a ordem da frase. E aí você acaba já dando spoiler do que ele quer falar na verdade, né? Sim. Sem querer. Mas aí, quando você fez essa primeira tradução do New East, então, e ela tinha 12 anos e ela foi pro show, se vocês não tivessem feito a tradução, você nem teria ido pro show, provavelmente? Ah, não. Ou você acha que os teus pais teriam deixado você ir? Eu acho que eu não teria ido, porque meus pais iam falar assim, paga com o teu dinheiro, e eu ia ter dinheiro. Você não ia pedir dinheiro emprestado pras irmãs pra ir? Nossa, acho que... Emprestado? Eu acho que ela ia pedir pro pai graça. Eu acho que eu ia pedir pra pagar, é. É, que emprestado entre irmãos é sempre assim, né? Um dia eu te pago. Mas eu acho que elas, assim, eu acho que do jeito que eu era fã naquela época, como foi o primeiro grupo, foram poucos grupos que eu gostei na minha vida, mas foi o primeiro, então acho que elas teriam ficado com dó de mim e comprada. É, eu teria. Só que a gente teria que comprar ingresso pra mais gente, porque 12 anos eu não sei se deixaria ir com acompanhante, né? E aí, quem entre vocês e a senhora mandou o meio, quem que falou assim, ah, acho que talvez a Ará não tá viajando, acho que a gente pode mandar um currículo e virar tradutora lá, intérprete. Quem que teve essa decisão? Quem que teve essa... Fui eu que mandei. Nossa, com certeza. Ah, você não sabia até agora? Eu não sabia, mas eu tinha com certeza que era ela. Não, eu mandei, mas é que foi assim. Mas você mandou o seu e o da sua irmã sem ela saber também? Não, eu mandei só o meu. Ah, tá. Só que eles pediram dois. Daí eu falei, ah, tem a minha irmã. Daí foi assim que a gente fez. Que teve um episódio que a gente gravou aqui sobre o Além do Guarda-Roupa, né? E a gente gravou com a Charo, que foi a protagonista, né? Ela tava contando assim que quando veio lá, quando ela viu o anúncio, né? Que tava precisando de uma atriz e tal. E ela sempre teve essa vontade de atuar e ela tava assim, ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, quer saber? Eu vou. Aí chegando lá, encontrou as irmãs. Também tava tentando o mesmo papel, entendeu? Ah, eu também tentei esse papel. É? Eu também fiz a audição. Foi na época que você tava em São Paulo? Não, eu tava morando em Curitiba. Ah, eu tava morando em Curitiba. Eu fiz a audição e aí não deu. E aí depois a HBO Max me mandou mensagem pedindo pra fazer a tradução dos vídeos de promoção. Ah, é? Mas você se candidatou também como tradutora? Como que ele tinha o seu contato? É porque eu tava trabalhando em uma... Tava trabalhando não. Eu tava em uma agência de criador de conteúdos, né? De influencers. E aí eles falaram assim, ah, eles tão precisando. Vou passar seu contato. Falei, tá bom. E aí eu trabalhei com a HBO Max fazendo a tradução dos vídeos de promoção. E essa coisa da audição, eu acho que eu encontrei pelo Insta mesmo. Alguém tava falando que era só colocar os dados no elenco digital e não deu certo. Mas é engraçado se de repente no teste de intérprete pro show, você vai encontrar sua irmã lá. Opa, você tá fazendo aqui também, né? Ah, quer dizer que você tá tentando roubar o lugar de irmã favorita da caçula. Normalmente ele já entra em contato direto assim com a gente. Ou é com ela ou é comigo. Tá. Assim, a Anzuri não faz esse trabalho de coordenação ainda. Mas ela também recebe contato direto, porque ela meio que trabalha direto assim com uma empresa específica. E aquela empresa daí pede contatos pra ela, indicação e tal. Mas o trabalho de coordenação em si, ela faz indiretamente, né? Mas teve sim, vezes que chegou a proposta pra nós. Não sei se foi pra você, mas eu acho que foi pra mim e pra Anzuri. Algumas vezes já veio. Mas era mais de tradução escrita e tal. E aí você tava concorrendo entre irmãs. Ah, na verdade, nós duas recusamos esse trabalho. Não era uma proposta muito legal. Entendi. E quando vem também, a gente sempre meio que compartilha no grupo. Porque como a gente, cada um tem seu trabalho assim, né? A gente é mais frila, mas a da Sol, ela é mais fixa. A gente sempre compartilha, tipo, olha, eu não vou poder nessas datas. Alguém quer? Aí a gente sempre compartilha no grupo das irmãs. Entendi. Acho que a gente não tem muito essa coisa de competição, não. Mas vocês acham que, por exemplo, na coordenação lá, esses montam, cada um vai fazer uma tradução, alguém pra uma parte mais técnica, alguém mais próximo ao artista. Alguém tem mais aptidão pra alguma tradução específica? Ela normalmente, a gente gosta de deixar ela com o artista, né? Porque o currículo dela, gigante também, ela é muito profissional e tals. Então, ela normalmente fica assim com o pessoal da produção, né? Ou dos artistas. E eu normalmente ou fico com os artistas. Quando não tem gente, assim, que a gente confia, eu fico nos artistas. E eu gosto muito de ficar na parte técnica de iluminação. Tá. Eu sempre fico na iluminação. Porque os caras que mexem na iluminação vêm da Coreia? Aham. Os diretores, né? Tem os diretores, aí tem a equipe brasileira, porque os equipamentos são brasileiros. E a coisa do tipo, liga a luz vermelha, liga a verde, direita, esquerda, focal. Quem deram a suposição simples. Não, eles fazem toda... Tipo, eles antes, né? Já eles meio que conversam sobre como vai ser instalado. E aí, o que eu faço como intérprete é tipo... Ah, o diretor disse que aquele equipamento tá com problema. Aí pede pra trocar. Ou, ah, o diretor não tá conseguindo resolver um negócio aqui na mesa de controle. Aí eu tenho que pedir ajuda. Então, tipo, é meio que esse trabalho que a parte técnica faz. E quando a gente... Eu falei assim, ah, a gente vai fazer uma apresentação. A gente vai falar rapidinho, mais ou menos. Mas a gente vai logo pro assunto que todo mundo quer saber, que é a sofoca de artistas. Mas assim, eu falei brincando, porque eu já sei que existe aqueles termos de confidencialidade. Vocês não podem ficar falando um monte do que aconteceu. Toda apresentação tem isso? Vocês têm que assinar esse termo? Sim. Tem algumas empresas que não fazem, eu acho. Mas é porque são pessoas muito pequenas. Ou esqueceram. É, pode ser também. Mas é que independente de assinando esse contrato ou não, eu acho, pelo menos, eu acho que isso é questão de ética, sabe? Tipo, coisa... É profissionalismo. Mesmo que você não assine, você tem que cumprir isso. Mesmo que um grupo tenha acabado e não exista mais, não pode falar mais. É porque eu acho que é meio como se eles estivessem falando mal da pessoa por trás, sabe? Mas a gente fez isso até agora da sua irmã. Por que a gente não pode fazer isso dos artistas? Tô brincando, a gente não falou mal dela até agora. Só falou que é diferente. Como tudo irmão do meio. Mas, por exemplo, quando vocês conheceram os artistas que ela tanto gostava, por exemplo, E aí, não fica alguma coisa tipo assim, nossa, ela não pode saber que esse cara é assim. Ela gosta tanto dele. Ou alguma coisa, não podemos quebrar o encanto. Ou não, eles eram todos encantadores mesmo. Não, eles eram tímidos. Eles são, assim, em geral. Pelo menos os que eu conheci. Tímido, tímido? Ou coreano, aquele coreano educado, que não se... Fechado, vamos lá. Aí que tá, é variado. Tem o, no caso, naquela época, porque o dela era de menor. Tinha alguns que eram muito quietos, mais tímidos. E tinha uns que eram educados, mas até vinha puxar papo com ela. Tinha outros que eram engraçadinhas também. Qual que era o seu favorito lá? O meu favorito era o JR, que era, naquela época, o rapper e acho que o líder, se não me engano. E ele sabia que... Tinha mais cara de mal? Acho que não. Acho que não. Mas ele sabia, né? Tipo, falaram pra ele que eu gostava dele. E aí, tipo, ele tirou foto comigo. Assim, ele foi muito educado. Isso antes do show? Sim, antes do show. Mas no dia do show? É. No dia do show, ele até passou o microfone pra ela, pra ela cantar. É, é verdade. Na apresentação? Tem no YouTube esse vídeo. Ah, é? Tipo, ele tá lá fazendo o show e aí... É, é porque como eu tava assim, tem o palco, aí tem a escadinha do palco. Então, tipo, como eu era menor de idade, as minhas irmãs ficaram preocupadas de eu ficar no meio da multidão. Então, eu fiquei lá sentada no cantinho. E aí, tipo, tava rolando uma música e aí, tipo, o pessoal tava meio que interagindo com o público. Ele trouxe o microfone, assim, na minha frente e eu falei... Não. Naquela época, ela era fofinha. Naquela época. De 12 anos, né? Acho que nem era fã de verdade. Eu não sabia a letra da música. Sabia? Não, o pior que ela sabia. Todas. Ela ficava cantando o dia inteiro em casa. Você arrepende de não ter cantado? Ah, acho que não. Não? E... Então, na verdade, ela não foi só pro show. Vocês acabaram levando ela pra participar do dia... Eles ficaram quantos dias lá em Curitiba? Acho que três. Eu acho que ficaram uns três dias. Chegaram, no dia seguinte fizeram o show, aí no dia seguinte voltaram. Foi isso? Ah, agora eu não lembro. Teve um dia que eles ficaram descansando, acho, porque ia ter o negócio da Pledges. Aí o segundo dia teve de manhã o Fansign, né? Ah, teve o Fansign também. E de noite teve o show. Acho que foi isso, né? Sempre tem isso? Quando os artistas veem, sempre tem esses eventos além do concerto? Não, às vezes tem, às vezes não tem. Depende do que a empresa do artista quer, depende da negociação. Depende se o artista liga pros fãs ou não, né? Tadinho. É, tô tentando aqui tirar alguns pônes dos artistas desses bastidores do mundo do K-pop, tá? Esse episódio tá indo pro ar, provavelmente quando esse episódio for pro ar já vai ter acabado aquela série do Fantástico sobre a Coreia, né? E é uma série que eu acabei ajudando, acabei trabalhando junto, né? E aí as pessoas, a gente é meio masoquista, né? A gente lê comentário na internet. Então, o Fantástico, ele solta lá a chamada, sobe o vídeo, aí você começa a ver os comentários, por exemplo. Nossa, não tem como falar de K-pop e não falar de BTS, né? E aí você vê lá as ARMYs lá em peso falando que tem que ter o BTS. E eu vou até abrir um jogo aqui, né? De tanto que teve os comentários do BTS, acabou... Não, acho que a gente precisa explicar um pouquinho melhor, né? Por que não aparece o BTS. Porque o BTS tá no exército. Acabou de sair um deles, mas quando foi gravado eu tava no exército também. E eles até fazem lá uma citação, a BTS, a Blackpink, por causa das ARMYs e tal. E aí os fãs do Kiss of Life, que eu acho que é esse grupo que tá crescendo cada vez mais, começaram lá a falar assim, é rainha da quinta geração. Começaram a engajar bastante, né? Achando que seria uma matéria sobre o Kiss of Life. Porque das chamadas apareceram elas. E aí, obviamente, que depois que foi a matéria, muitos comentários do tipo assim, só três minutos, só isso, perguntaram isso. Só, né, que falta de respeito. E aí as pessoas não entendem que... Às vezes a assessoria do artista é que não deixa perguntar, né? Sim, exatamente. E tem tempo contado e infelizmente a matéria não era sobre elas, entendeu? Então tem outros assuntos e... Mas eu acho que assim, como vendo no papel de quem pergunta, né? Assim, não sou jornalista, né? Mas vendo da matéria de quem cria o conteúdo, você vai conversando. Então tem conversas que vai render muito mais. Eles não chegaram com o roteiro pronto. Eles tinham mais ou menos uma ideia do que eles gostaram de mostrar. Então eles vão conversando com os artistas, com os atores, com os músicos. E quem entregar mais, a gente trabalha mais em cima a história. Não adianta eu focar desde o começo em mostrar a história do Kiss of Life, toda a potência do Kiss of Life, de cada membro. Se elas não podem falar, se elas não podem entregar, né? Por exemplo, isso é muito pautado. Aquela coisa de ter que mandar as perguntas antes, né? Pra ver se a assessoria de imprensa aprova. Não fazer a parte do meu escopo, não fazer a parte do meu trabalho. De ficar fazendo marcações. De combinar com a empresa do artista, que dia que a gente vai gravar e sobre o que a gente vai falar. Mas pra poder ter um bom trabalho, pra poder viabilizar, a gente acaba entrando nisso. E era aquela coisa de madrugada aqui, madrugada ali. Ficar coordenando o que vai perguntar, onde vai gravar. E eu percebi que na Coreia, pelo menos todas as pessoas que a gente gravou, todos os artistas, eles querem saber tudo antes, mas chegado não quer ter uma surpresa, né? Sim. E o pessoal aqui do Fantástico não estava acostumado assim. Nossa, mas... Porque tanto potencionismo em cima. Expliquei que na Coreia o cancelamento existia antes na internet. Na Coreia o artista vacila uma coisa, ele perde contrato, perde comercial, fica a dever do dinheiro, né? E nem precisa ser cancelado na internet pra isso. Ele pode ser pego numa blitz que pronto, ele perdeu a carreira dele, né? Dirigindo bêbado, sei lá. E é um investimento muito caro, né? Como são artistas que vão jovem, a agência produtora investe, o cara um dia falar uma... 30 segundos, falar uma beceira no microfone e perder. Aí eu acho que, como você estava falando, né? É uma questão de bom senso e ética. Você não precisa assinar o contrato. Mas se eu começo a dar entrevista por aí, falando mal de artista aqui, mal de artista ali, qual artista que vai querer me contratar, né? Exatamente. Ah, ou quando te contratar vão te respeitar mais. A gente precisa agir de forma direita, porque senão ela vai ficar espalhando pra que a gente é folgado, que a gente é chato, entendeu? É uma forma de se proteger. Ou cada uma das irmãs tem um perfil diferente, talvez. Uma irmã é a que vai falar os segredos dos bastidores. Assim, como vocês têm cada... São três irmãs que trabalham com interno, e cada uma vai pra uma área diferente, né? É poder aproveitar, talvez. Dá pra fazer muito conteúdo, né? Entre a gente, entre a gente é só... Aquela história, a fofoca fica naquele grupo e não sai daquele grupo. Dá pra pagar um... Como é que fala? Canal de membros, só pra poder entrar nesse WhatsApp. Quer entrar no canal de WhatsApp, nessa lista de transmissão pra saber a sofoca dos artistas, né? Mas assim, essas sofocas que rolam entre a gente é mais de tipo... Ah, ouvi falar que vão trazer tal grupo. Ou tipo, fala... Nossa, aquele artista é muito engraçado. Ou tipo, por exemplo, ela que fica no artista, ela acaba escutando a voz do artista diretamente no fone, né? Ou eu também, às vezes, faço isso. E aí a gente fica... Nossa, ela canta muito melhor do que ela canta na TV. Tipo, são coisas simples. É, não é playback. Falam, cantam 100%. E daí a nossa vontade de trabalhar aumenta, né? Que daí eu respeito... Como o profissionalismo do cara é, né? É bom, a gente acaba apreciando isso e a gente quer também dar melhor de nós, assim, né? Depois desse, qual que foi a segunda apresentação de artista que você traduziu? Do BTS. BTS? Nossa, foi em 2016? 15, eu acho. 2015. É que teve dois anos e aí teve o outro que eles fizeram no Allianz, que a gente não fez. Isso. E teve um que eu... Mas foi o primeiro do BTS que não... Foi em Curitiba também? Não, foi em São Paulo. Foi aonde? Foi... São Cinematic? Não, não. Foi uma casa de show bem pequena, umas mil pessoas. Tá. Eu acho que nem existe mais, se não me engano. Eu vou ser cansado, mas quando o BTS não era tudo isso ainda, né? É, não. Tanto que eu tenho amigos coreanos que falavam isso. Quando eu fiz o primeiro ano do BTS, eles falaram, nossa, quem é BTS? Quem é Bangtan Sonnyan Dan, né? Exatamente. Exatamente. Nome brega, vai. É, que se a gente pegar Bangtan Sonnyan Dan e traduzir literalmente, é muito brega. Os garotos à prova de bala. É, assim, não fez muito sentido. Daí no segundo ano, aumentou muito. Já no segundo ano? Já no segundo ano, eles cresceram bastante já. Que tanto que... Daí sim, foi feito no Espaço Unimed. Sim. Que antigamente era Espaço das Américas. E ali veio mais de 5 mil pessoas já. É, ou seja, mas que ainda não se compara ao que é hoje. Sim, exatamente. Agora é em que o Allianz, a semana inteira... Você acha que eles voltam para o Brasil agora? Olha, eu percebo... É que assim, agora, mais ou menos do jeito que eu estou trabalhando e as coisas com que eu estou trabalhando, eu gosto de acompanhar como é que o mercado, como é que está andando o mercado, a sociedade e tudo mais sobre esse ralho como inteiro na Coreia e também no Brasil. Eu leio uns relatórios. Não está saindo mais, mas aqueles relatórios que saiam da Coffice e dessas coisas, eu lia e justamente por causa disso, às vezes eu vou lá e eu assisto entrevistas também, eu tento acompanhar um pouquinho mais sobre os lançamentos e tudo mais. E... BTS, eu vejo que eles têm realmente um carinho muito grande por o Brasil. Ah, é? É, assim, não estou falando, eu não sou nem army, não tenho um grupo assim favorito nem nada, mas às vezes quando eles vão assim nos programas de entretenimento ou quando eles estão fazendo até próprias gravações, eu vejo que quando eles falam, não é só questão de mencionar, mas que eles realmente têm um carinho muito grande pelo Brasil. Então... Provavelmente um ou outro integrante tem um carinho a mais. Porque eles também são, é um grupo grande também, hein? Sim, sim. Então cada um, assim, seria muito bom se cada um tivesse um país favorito, porque aí vai parecer que o BTS gosta do mundo inteiro, né? Por exemplo, né? Mas eu acho que, tipo, esse amor, assim, que eles devem ter pelo Brasil também só acontece porque o Brasil se... É, se mostra presente bastante, assim, sabe? Ah, é? Tanto em live... Os fãs. É, tanto em live, ou sei lá, Twitter. Então, tipo, como eles veem que tem muitos fãs brasileiros e, tipo, eles já vieram para o Brasil, acho que deve ser por isso também que eles devem mostrar esse carinho. Mas quando eles vieram na primeira vez, você sabia quem era o BTS? Não, eu tive que estudar os nomes. E a sua irmã também não gostava. Ela nem conhecia também, não conhecia. Aí você não levou ela para o show também? Ela foi para o show. Foi no segundo show, mas eu fui para trabalhar. Eu era menor de idade, mas eu trabalhei no Prompter. Tá. E aí foi a primeira vez que você trabalhou num show? Foi, foi a primeira vez. Aí a gente até falava que eu era café com leite, porque eu não tinha nem conta bancária. Aí o dinheiro que eram para me pagar foi para a conta de, sei lá, quem. Nunca recebi esse dinheiro. Mas tudo bem, tudo bem. Elas pagaram toda a minha mensalidade no ensino médio. Vamos lá, calma aí. Então, quando veio o anúncio do primeiro show do BTS, aí já existia algum lugar que você conseguia acompanhar que estavam precisando de intérpretes. Não, na verdade esse convite veio direto, porque foi a mesma empresa que trouxe o New East. Então eles entraram em contato com a gente e daí falaram, olha, a gente vai fazer um show de um grupo tal no dia tal. Em São Paulo. Eles podem vir para trabalhar. Daí a gente topou e eles pagaram a passagem. Aí foram vocês três. E daí eles estavam precisando de mais uma, mais uma pessoa. E acho que eles estavam sem. Por isso que eu fui, porque senão eu não teria ido. Eu era a menor de idade. É, eu não lembro agora exatamente como é que foi, mas ela acabou indo no final. E aí você tinha que clicar no teleprompter para saber se eles estão lendo certo, é isso? É porque o Prompter, ele servia mais assim, para eles saberem qual vai ser a próxima música. Ah, você estava passando os slides para eles. É, esse é o momento de conversar. É meio que para eles saberem onde eles estão no roteiro, né? E foi um show bom? Foi. Eu acho que eles entregaram bastante, assim. Mas o New East foi melhor. É, então é porque naquela época, né, eu era fã do New East. Hoje em dia eu nem tenho mais grupo favorito. E, então esse foi o segundo show que vocês fizeram, foi o primeiro show que ela trabalhou. Isso. Mas você conta como se fosse um trabalho mesmo? Ou foi uma coisa muito rápida? Eu conto, porque naquela época, tipo, não foi só passar site, sabe? Então eu meio que estava lá, na hora do show eu estava lá. Mas antes disso eu estava, tipo, fazendo pequenas traduções para todo coreano que precisava de alguma coisa. Tipo, eu estava lá. Porque a equipe era grande também. De diretor e assim tal. É, daí tipo, ah, eu saio de um negócio aqui. Aí eu fazia traduções. Precisa de um negócio lá e ajudava lá. E vocês decoraram o nome deles antes deles virem? Sim, a gente sempre faz isso. É, a gente pega e fica... É muito difícil fazer isso, não é? Porque as fotos... São diferentes. São diferentes, né? E aí às vezes um está, por exemplo, ah, você acha que... Não, esse com certeza é o fulano porque ele é loiro. Aí você vai ver... Aí ele tem o cabelo azul. Não, e o outro está loiro e eles são parecidos. Não é muito difícil? Tem alguma dica? Isso eu confio, porque eu estudo com aquela cor de cabelo... Não pode, né? Aí o cara chega com outra cor de cabelo e fica... Não está certo. Eu que sou péssima para gravar nome e rosto de pessoa, então eu demoro, assim. Mas assim, você estudando meia hora já dá para decorar, assim, sabe? Uma coisa que eu comecei a fazer e aí eu passei para ela, como decorar melhor os nomes. Tem programas de TV, tipo, Juga Naidor, no YouTube, que os caras aparecem com uma ficha de nome, assim, um crachazinho. Aí fica muito mais fácil. Ou a legenda está com o nome da pessoa. Aí eu falo, né? É esses programas que a gente tem que usar para estudar. A gente tenta ficar assistindo, vai memorizando, pega por osmose. Porque não dá para você pegar só por foto, hoje em dia. Você tem que ver o rosto, você tem que ver mais ou menos o jeito da fala dela. Mas isso quando é um artista grande que já está saindo na televisão na Coreia. Porque aqui a gente começou durante um tempo, até quando, acho que nessa primeira vinda do BTS, a receber muito grupo novo. Que também não tem tanto material para a gente pesquisar. Ah, mas esses grupos têm aqueles próprios programas dentro do canal deles. Então, tipo, ah, hoje a gente vai fazer comida, vamos fofocar. Aí, tipo, fica o grupo e cada um está com um crachal. Na legenda aparece no próprio canal deles. Então, acho que não falta. E no BTS, por exemplo, quando eles vieram e fizeram a primeira apresentação, na segunda também todo mundo trabalhou? Sim. E aí na segunda apresentação já estava mais fácil saber quem que era? Então, no BTS no primeiro show estava só as duas. Aí no segundo show estava nós três. Você não foi no primeiro? Eu fui no segundo show. E aí no próximo a gente não trabalhou mais. Porque daí não foi mais com essa produtora brasileira, com essa produção. E aí, sabe, muita gente vai para a Coreia para fazer aquele turismo do tipo, ah, esse é o café do pai de não sei quem. Esse é o restaurante onde eles gravaram não sei o quê. Esse é o sorvete que eles comem. Vocês lembram de coisas que aconteceram nas duas primeiras vindas do BTS? Que do tipo assim, ah, eles comeram... Eles foram não sei o quê. Nossa, nem lembro. Para a gente poder começar a fazer o menu, o roteiro turístico BTS do Bom Retiro. Porque provavelmente vocês estavam no Brasil e eles comeram aqui, não? Pior que eu não lembro. Não lembro. Eu acho que eles pediram marmita, será que não? Normalmente faz isso, né? Nossa, não... Não foram comer fora? Cara, será que foram? A maioria das vezes eles pedem marmita. É muito pouco, assim, quando come fora. Acho que a Suzy do Sokuchon está agora se gritando, porque ela é muito fã do BTS, né? Ela deve estar pensando assim, nossa... Se tivesse ido lá, com certeza ela saberia. Teria sequestrado, inclusive. Acho que é o Timmy que ela gosta, eu acho. Eu acho que é o Jin. Eu lembro. Eu lembro que o Catering... Eu lembro do Catering. Lembra o Catering do dia do show? Nossa, eu não lembro. Era comida coreana? Do Portal, eu acho. Do Portal? Por isso que o Portal é famoso por ser o restaurante que o BTS comeu, não é? Ah, eu acho que é por isso. Então, aí acho que... Eu sei que muitas ARMYs têm orgulho de falar que acompanha o BTS desde o começo, desde antes ser tudo o tamanho que ele é hoje. E dá tempo, eu acho, de fazer a pesquisa e construir esse roteiro assim, ó. O Brasil ajudou o BTS a ser quem ele é. E quando eles estavam no Brasil, o cara amou o cornedog do Toquebi. A gente pode começar a mentir, inventar. A gente pode começar a fazer assim. Eles foram no... Mas nesses contatos que vocês têm, dá tempo de se encantar com o artista? Ou fica tão profissional do tipo... Deu pra... Nesses contatos com o BTS, cada uma tem o seu favorito, por exemplo? Nossa, acho que a gente... Olha... É que a gente é muito de... Não, a gente vai focar no trabalho. E não é que... Claro, tem vezes que a gente nem conversa nada. Muitas vezes a gente não tem contato com o artista. Porque se a gente não tá tendo algum trabalho, a gente sempre tá ajudando no outro setor. Então, realmente, a gente não para. No dia do show, é... Quanto maior o show, o mais complicado. Mas... Às vezes tem shows assim que eu fico 20 horas de pé. Nossa. É, literalmente. E mais... Dá tempo de... Não, 20 horas eu tô exagerando. Mas assim, eu fico umas 13, 14 horas fácil. Mas vocês assistem o show ou na hora do show também é trabalho? Trabalho. Trabalho. É o principal. É que depende do ângulo. Vamos dizer assim. Quando a gente trabalha no palco, né? Como tradutor de show, não tem visão. Primeiro que não tem visão. A gente escuta bastante. Então, a gente acaba escutando eles ao vivo. Mas não tem visão. Porque tem cortina, tem telão. Porque fica do lado, normalmente. Então, não dá problema. É, fica na lateral. Então, a gente não tem muita visão. Não consegue ver nem o público, nem o artista. É, na maioria das vezes. Nossa, é muito mais difícil traduzir. Você não consegue ver a expressão dele. Mas a gente tem a tela. A gente tem o nosso telão. Ah, tá. Você tem uma tela que consegue ver ele. Isso. Ah, entendi. Que vê a câmera assim. Vai que ele faz assim, 3, 2, 4 da câmera. Você não tá lhe vendo ele. Como você vai traduzir? Aí tem isso. Mas eu, por exemplo, quando eu trabalho na iluminação, o console, ele fica no meio da multidão. Então, a gente tem uma visão assim. Privilegiada. É, por isso que eu gosto muito de trabalhar na iluminação, porque eu acredito que o show não é formado só por artista, né? Tipo, todos aqueles efeitos especiais, a qualidade do som, o efeito de luz, laser, efeitos especiais. Tudo meio que cria aquela experiência de show. Então, vendo assim lá no centro da multidão, é muito bonito. Mas é claro que eu tô focando no meu trabalho, mas às vezes dá uma espiada em cima, sabe? Ah, porque eu fui no reunion do H.O.T. na Coreia. A minha esposa, ela gosta muito do H.O.T. Eu não fui no reunion, na primeira apresentação, mas eles começaram a fazer uma turnê, né? Inclusive, a minha esposa tava grávida do meu filho, quando a gente foi. Foi lá no Tamshir, né? E aí foi uma das apresentações que eles fizeram. E a gente pegou um lugar não tão perto, mas tava pra ver assim. E aí foi a primeira apresentação de K-pop que eu... Primeiro, acho que foi a única que eu fui ver, né? E eu não... O favorito da minha esposa sempre foi aquele... O Muni Jun, né? Que é o que dançava melhor, mas é o que ficou mais gordo, né? Também depois, né? Dois filhos também. Eu falo que quem minha esposa gosta engorda depois. Tá falando pra ela. Mas assim, eu percebi como que é normal alguém chamar atenção. E aí, porque são sete, cinco, seis pessoas dançando. E aí você começa a focar mais em uma pessoa só que tá dançando. E aí até quando essa pessoa foi lá na frente, se apresentou, depois vai pra trás, e aí o outro cara vai lá na frente, o olhar começa a acompanhar, acaba se apegando. Por isso que até quando a gente gravou com as irmãs do Salk Chon, né? Aí elas comentam, elas foram ver uma apresentação, e ela fala assim, mas quem foi que chamou o Salk Chon? Porque sempre tem ou não tem? Ah, tem. Aí falaram. Pra vocês que estão tão focadas no trabalho que não dá tempo de ver assim, ó, esse cara aqui podia ter mais destaque, esse cara aqui é interessante. Não tem um pouco disso? Então, é que como elas trabalham com catering, elas estão meio que liberadas na maior tempo durante o show. Da apresentação em si. Da apresentação. Só que pra gente, o momento da apresentação e as horas antes dele é o momento que a gente mais precisa estar focado. Tá. Sabe? Então, assim, realmente não dá. Não tem nem como. E eu... Queria, né? Mas também... Eu acho que, assim, de artista, teve alguns que me marcaram assim, sabe? De tipo, você olha e fala assim, nossa, essa pessoa não... Não é só uma cantora, ela é tipo uma artista mesmo, sabe? Tem alguns que deixam marcados. Porque são muito bons profissionalmente. Sim, sim. É, tipo, a pessoa... Sabe quando a pessoa não só canta bem, mas parece que ela realmente sabe fazer uma performance boa, ela sabe curtir mesmo. Consegue preencher todo o palco. E puxar todo o público junto. E assim, acho que tem. E tem aquela coisa do quando o artista entra... Não tá se apresentando, mas só de entrar, nossa, é idol. Nossa, ele tem uma aura só que já parece. Eu particularmente acho que não. Você não... Nunca percebeu isso? Você já tinha comentado. De quem? Você fala assim, nossa, ela é bonita de verdade. Não, mas não é assim, uma aura, entendeu? É diferente. Não, acho que no palco também, essa vida. Mas presença de palco, eu acho que é realmente... Ah, não. Teve. Na entrada, assim, que eu senti, mas não simplesmente entrar e ficar parado, mas assim, o jeito que entra, eu senti já, nossa, eles têm presença de palco. Que foi o IT's. Tá. Eles têm. E o show deles também, todo o show foi muito bom, eu achei muito bem produzido, e eles entregaram muito, mas eles têm presença de palco já desde a entrada, assim. Quando eles caminham no palco, já, eu acho que é diferente. Mas a primeira vez, o primeiro contato que você tem com o artista já é desproduzido? Ou quando eles acabaram de chegar no Brasil, eles vão para o hotel, vocês já costumam ter contato também? Depende. Na hora do check-in, essas coisas? Depende. Depende. Porque tem alguns artistas que a gente vai lá buscar no aeroporto junto, e tem alguns artistas que não, que a equipe local mesmo vai lá buscar, comunica em inglês mesmo, e vem. Mas depende mesmo. Mas, então, tem gente que vocês encontram de cara lavada, e tem gente que você já encontrou já todos produzidos pela primeira vez. Sim. Ou todos vocês conseguem ver de cara lavada? Não. Eu acho que não todos. É que, assim, é mais eu e a Ara, que a gente ajuda mais... A gente faz também show translator, que é você traduzir o que o artista fala em cima do palco. Às vezes, nem todos, tem gente que só pede, ah, como que fala isso em português? E daí a gente... Manda por mensagem. Manda por mensagem pra equipe, e tem gente que pede pra gente sentar e falar, explicar a pronúncia. Assim, manda mensagem pra quem? Pelo manager. Então, tipo, o manager fala assim, olha, tal artista quer falar isso em português. Aí vocês mandam por mensagem. Isso. Aí tem que mandar um áudio com a pronúncia também? Isso, sim. Aí ele decora, até ama o Brasil. E aí ele vai lá na frente e faz o... Sim. Mas eu achava que a tradução no show fosse mais essas coisas, o que o artista quer falar pros fãs com o público no palco. Mas é isso mesmo. Tipo, o artista fala, ah, então, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, não sei o quê, não sei o quê. Daí a gente traduz. Mas eles querem, tipo, sabe, falar, aprender uma coisinha brasileira. Eles falam, ah, te amo. Ou boa noite. Ou vamos lá. Ou, tipo, grita mais. Essas frasinhas curtas que eles querem, sabe, interagir com o público. Mas isso normalmente faz. Vocês lembram de alguma coisa que pediram? Como que fala isso em português? Que foi meio... Deu uma bugada. Nossa, tem vários que... Eu lembro. É que não... Teve um artista que eu falei, eu ensinei, vamos pular. E o artista produziu certo, tal. Esse eu expliquei a pronúncia, tudo tal. Ele, no ensaio, ele pronunciou certinho, tal. Mas ele queria saber como que é vamos pular? Sim, sim. É que depende muito. A gente, às vezes, vai montando junto. Às vezes, eu já passo alguns prontos. Às vezes, eles vêm perguntar. Cada um tem o seu jeito. Não, mas é que eu fico imaginando o contrário. A Sadie Jr. vai fazer um show na Coreia e fala pra você, como que fala vamos pular em coreano? Como que você vai traduzir isso? Como que ela vai gritar pro público, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular? Por exemplo. Como que... Não existe vamos pular pro público em coreano, tem? Então, daí você tem que ver em qual parte ela quer falar isso, porque daí pode ser Tio, Tijá, pode ser Tiseo, pode ser Gachi Tioio, pode ser muita coisa. Mas mesmo assim, não faz... Pra mim, não... Primeiro, na verdade, tem que mandar levantar, né? Porque na maioria dos shows na Coreia, a pessoa vê aceitado também, não? Não, mas o coreano, nos shows coreanos, eles falam muito esse Tio também. Ah, fala? É, fala, então assim, entendeu? Entendi. Então não é uma coisa nova, se vamos pular. O coreano que tá vendo o show da Sadie Joni na Coreia, se ela falar Tio, ele não vai entender, tipo, por que que eu vou pular? Ele vai entender que faz parte de pular na música. Não, e o artista falou errado ainda no show. Ele falou, vamos parar. Ele trocou o por a da, e todo mundo ficou... Estátua. Sério, assim, ficou em silêncio. E eu falei, não, vamos pular. Não dá nem tempo de corrigir. Não. Já era. Porque, assim, ele falou e já emendou com alguma música, alguma coisa assim, daí não deu tempo de corrigir, sabe? Você acha que ele percebeu que errou? Ah, não sei. Nossa, o público brasileiro não pula, né? Eu achei que os brasileiros fossem mais interativos. Ah, são haters. Mas, assim, grande parte das traduções foi corporativo e agora são os artistas de K-pop. Agora... Tem algum outro mercado ainda? Pelo meu currículo, para mim, está quase metade e metade. Ainda tem muito corporativo? Sim. Ainda mais agora que eu estou vindo... Estou morando em São Paulo, né? Não somente corporativo, mas também reuniões particulares. Ela, por exemplo, ela acompanha, por exemplo, pessoas que não falam português, mas que precisam ir no médico, coisas assim. A Ara faz acompanhamento com eles. No meu caso, às vezes tem reunião online com a empresa, com a sede coreana. Daí eu faço tradução, às vezes simultânea. Às vezes tem eventos, às vezes tem... Teve... Os mais recentes, assim, se a gente for falar, teve mês retrasado. Teve hospitalar, teve o APAS, então... Tipo feiras, né? Ah, as feiras. Isso. E uma área que eu queria ir, mas ainda estou me sursando para achar um trabalho, é a área de esportes, de e-games. Ah! Daí... Precisa? Porque tem bastante time coreano, né? E aí, às vezes, faz, assim, vem fazer... campeonato. Teve ano passado, se não me engano, e eu não consegui fazer, mas era de Valorant, que é um jogo que eu também amiciada. Ah, e é um time coreano. É, time coreano, a DRX estava aqui. Ah, eles vêm jogar aqui no campeonato no Brasil. Isso. Mas é que eles não têm interação com o público, assim, por isso que talvez não precisa de uma equipe tão grande de tradução, né? É, então, exatamente. É mais para coisa do dia a dia. É, isso aí é para mais acompanhar, assim. Com assessoria. Isso. Até porque... Isso é uma coisa que eu acho que a gente talvez esteja pecando, assim, nessa onda que está tendo, é que os artistas vêm e só performam e vão embora. E eu acho que eles... A gente está perdendo uma oportunidade de fazer com que eles trabalhem mais vindo aqui no Brasil. Então, por exemplo, está... os caras estão divulgando o filme do Wolverine, Deadpool, os caras estão rodando o mundo, dando entrevista. E eles não vão só dar entrevista e participar em programas de televisão. Eles também vão fazer publicidade. Sim. É capaz de surgir lá um vídeo do Wolverine tomando um Guaraná, por exemplo, sabe? E eu acho que talvez pudesse ter uma coisa... Fazer com que essa viagem... Porque o Brasil é muito longe para eles. Sim. Então, acaba sendo cara essa viagem. Então, fazer com que eles chegando aqui façam bastante dinheiro, não só com essa performance, não só jogando, não só cantando, não só apresentando, né? E aí poder otimizar. E aí, consequentemente, acabaria tendo mais trabalho de tradução, porque eles vão ter que dar entrevista, mais entrevista. Vocês nunca pensaram o contrário? É que eu entendo que vocês já vieram de Curitiba para São Paulo. Mas nunca pensou o contrário do tipo fazer tradução para português e na Coreia? Eu não moraria na Coreia. Não moraria na Coreia. Tipo, eu já pensei em ir para os Estados Unidos, né? Porque tinham me oferecido um trabalho, mas eu não fui. Então, tipo, Estados Unidos, eu acho que eu iria. Ou algum outro país da América Latina, eu iria morar. Mas acho que na Coreia eu não moraria, não. Acho que eu sou muito brasileira para os coreanos e muito coreana para os brasileiros. Tá. Você também não moraria na Coreia? Olha, eu não sei. É que eu sou, assim, eu me considero uma pessoa mais... como é que fala? Que não fica muito num lugar só. Já estou morando em São Paulo, morei em Florianópolis, morei em Curitiba, morei em Dourados, morei em Ponta Grossa, morei no Paraguai. Não cansa. Então, olha, eu gosto. É? Eu gosto. Eu acho que eu, o jeito, o meu eu de agora foi criado depois de todas essas experiências. Então, eu gosto dessas experiências novas, eu gosto de desafios. Então, talvez, eu moraria na Coreia, mas realmente se eu tivesse uma coisa mais garantida. Um trabalho. Isso, um trabalho e não um freelance. Porque eu não sei realmente como é que seria esse tipo de mercado na Coreia, de tradução de português coreano. É, a grande maioria dos pessoas que trabalham com isso lá tem de atletas, né? Jogadores de futebol. Eles acabam... Eu tenho amigo que trabalha com isso, inclusive, lá. E corporativo. Mas eu acho muito simples, Eu queria mais, sabe, mais movimento, mais... Não sei. Mas eu acho que considerando oportunidade, assim, pra gente, é melhor aqui do que lá. Tipo, tem mais aqui do que lá. E também a gente gosta de trabalhar com shows. É. Com shows. Não é uma coisa... Eu já conversei com várias pessoas que tinham uma carreira, aí começaram um hobby, aí esse hobby virou um trabalho. E aí o que a gente fala é que essa pessoa acabou perdendo um hobby. Porque o hobby virou trabalho. Você não acha que pode acontecer a mesma coisa com vocês? É que vocês já não tinham o costume de ir em show. Mas agora indo em show, assim, não fica com uma... um pouco de inveja do público que tá lá só curtindo? Eu queria estar aqui curtindo o show? Não, na verdade não. Eu acredito, eu concordo com esse negócio que a gente acaba perdendo um hobby quando isso torna trabalho, né? Porque quando vira trabalho, você tem que tornar isso com maior responsabilidade, não é mais um hobby. Você tem que ter responsabilidade, você tem que executar isso com excelência e tudo mais. Então, eu acho que concordo nesse ponto. mais a gente não se sente assim, ai, que inveja do pessoal que tá só assistindo. Porque eu, pelo menos eu, fico muito orgulhosa de como eu estou conseguindo ajudar nessa interação dos dois lados, sabe? E é muito bonito. Eu gosto muito quando... Sabe quando acaba o show e aí todo mundo tá gritando? Ou antes de começar o pessoal tá, tipo, já tudo animado gritando? Tipo, a gente sabe que o pessoal tá assim por causa dos artistas, mas quando o show acaba e, tipo, sei lá, os fogos de artifício estouram, assim, é muito emocionante aquilo. A gente fica, às vezes, até com... Arrepio, gostos mais. É, arrepio. Porque, tipo, nossa, de verdade, é muito... Traz um orgulho. E aí também, não sei você, mas eu, quando acaba o show e vou atualizar meu currículo, eu vendo aquele currículo aumentar cada vez mais. Ah, você coloca cada apresentação. Sim. Eu fico muito orgulhosa com isso. Entendi. É verdade. Isso é verdade. Mas, assim, quando o Fantástico me procurou pra fazer um negócio sobre a Coreia, eu expliquei pra eles assim, eu não sou especialista em cultura coreana, eu sou só um descendente coreano. Então, eu como comida coreana, mas não sou um chefe. Eu ouço música coreana, mas eu não sou uma especialista, eu nem tenho um grupo favorito, né? Eu assisto séries coreanas, mas também não assisto todas, né? Eu sou alguém normal, eu acho, né? Em relação ao tanto de consumo de Coreia. E aí, quando começa, então, por exemplo, mas eu tenho como referência alguém que eu gosto muito, o David Chang, que é o chefe de cozinha americano, ele tem um programa na Netflix de chequeia de culinária, ele faz programas de, como é que fala? De debate sobre a comida, sobre buscar a origem do sabor, o que trouxe... Eu tenho muito como referência ele por causa... Eu gosto muito do jeito espontâneo que ele se comunica, né? E agora, vocês falaram assim que, ah, eu gosto de trabalhar com shows. Tem... Vocês acham que existe algum artista que poderia vir pro Brasil que traria pra vocês um frio na barriga? A Ana comentou, por exemplo, que ela adora o antes e o fim do show, né? Aquela expectativa. Dá um frio na barriga antes de começar o show, a responsabilidade é toda do artista, só precisa... Tem como uma intérprete trabalhar mal a ponto de estragar o show? Tem, com certeza. Então, a gente já entra nisso. Antes de você explicar como que vocês poderiam estragar o show... Porque imagina assim, quando você consegue ser muito racional, o show não dá mais frio na barriga, é só um trabalho e pronto. Mas quando você tem essa pressão de que eu posso errar, eu não posso errar porque eu posso estragar o show, aí vem essa pressão. Mas tem uma outra pressão que vem porque você está trabalhando com um artista que você admira, que você gosta. E que ouvindo a conversa assim até agora, eu acho que tirando talvez o primeiro, que talvez poderia ser um show que poderia dar ansiedade na Ana, mas ela era criança, então ela foi só pra curtir. É, não foi nem trabalhar. É, não foi nem trabalhar. Acho que até agora não teve algum artista que você falou assim, não, esse artista aqui me dá um frio na barriga porque é alguém que eu admiro. Teve alguém? Não, não teve. E nem vai ter? Falando por mim, eu acho que não vai ter não. Eu acho que na verdade, pra mim, teve aquilo assim, nossa, esse artista ele é muito famoso e eu sei que eles tem muitas fãs aqui no Brasil. Nossa, imagina colocar isso no meu currículo. Eu acho que esse sentimento tem, sabe? Mas não tem um artista de música que você fala, nossa, eu adoro esse artista. Não. Vocês não tem mais ídolos? Tem alguns artistas que eu falo assim, brincando com os meus amigos, nossa, se ela vier, eu faço tradução de graça. Quem, por exemplo? Mas é porque... Yangji, por exemplo. Tá, ok. Mas eu falo brincando assim, sabe? Se for trabalho, é trabalho. É tipo... Sim. Não é isso. Será que ela vem pro Brasil? Ela já fez umas interações com o público aqui do Brasil, né? Ah, é? Ela tem um canal de YouTube muito bom. Ah, então... Eu gosto muito dela como artista, mas eu não sou fã porque eu nem acompanho essas coisas, assim. Tipo, nem tô sabendo. É, assim, eu acho que todas nós, nós três, a gente é assim. Mas você acha que se vocês não estivessem trabalhando com isso, talvez vocês virassem fã? Por estar trabalhando com isso que hoje já não... Ah, eu acho que talvez sim. Porque, talvez não agora, na idade que eu tô, mas quando eu era mais nova, eu era estudante, eu era muito fã do Super Júnior. Super Júnior? Muito fã. Eu era num nível que eu tenho... Se procurar, ainda tem na minha casa uma carta que eu escrevi e tem aqueles, tipo, aquelas folhas coloridas que daí as fãs levam e ficam, né? Daí eu fiz isso e eu morava aqui no Brasil. E a minha ideia, naquela época, era mandar isso pra eles. Mas eu não mandei, daí tá lá. E eles vieram pra cá. Você ainda tem essa carta e não mandou pra eles? Não. Na primeira vez que eles vieram pra cá, ela não foi, né? A gente não foi. Mas na segunda vez, eles vieram ano passado. E a gente foi trabalhar. E aí eu falei assim, aí você tá animada? Ela falou assim, ah, não tanto assim quanto... Tanto como ela era quando ela era nova, né? Calma, calma. Vamos lá. Você tá falando assim, não, eu não vou dessa carta. Mas por que você guarda ela ainda, então? É porque é memória da minha infância. Tá. Daí eu gosto, tipo, de lembrar como eu era naquela época. Como eu era escrevendo aquela carta. Que eu acho que eu perdi muito isso. Ficando mais velha, só trabalhando. Só trabalhando. Exatamente. E até hoje em dia, eu vejo, assim, pessoas mais novas que eu. Não somente Ará, mas pessoal de 20, 18, 15 anos. E eles estão ali no mundinho deles, tal, mas... Ai, eu reclamando. Ai, meu Deus, minha pele isso, meu cabelo aquilo. Mas eu acho eles todos tão lindos, assim, sabe? E eu quero lembrar desse meu momento naquela época. Por isso que eu guardei. E você tinha um favorito do Super Júlio? Tinha. Inclusive, a carta era só pro Shihon, não era pra todo mundo, não. É o líder, né? Não, não, não. Não é aquele cara que tem cara de rico? Então. E é rico. Mas ele é o líder? Não, Itug é o líder. Não, Itug é o líder. Ah, eu achava que era ele o líder. Shihon é aquele que faz a atuação também. Sim, sim, sim. Eu torci pra ele virar o sexto, sétimo bíblia do Mundo John. Teve um Mundo John que ele pintou. Ah, sim, sim. Eu achei ele muito engraçado. Eu falei, acho que falta um cara bonito no Mundo John pra dar uma equilibrada. Eu achava que era ele. E aí, quando você foi trabalhar nesse show recente que eles tiveram, manteve? Ele ainda é o seu favorito? Não. Na verdade, no show, assim, não era mais fã do Super Junior. Mas eu fiquei muito impressionada com, assim, Shihon. Como ele canta bem. E, nossa, eu fiquei, não fã, assim, mas eu comecei a olhar. Admirada, né? Ela tem uma casca aí, eu acho. a sua irmã, ela nunca admitir que gosta de alguém. Tenta manter muito essa postura, né? Não, mas eu garanto pra você, se foi pra gostar, ela vai gostar de ator. Hoje em dia, tem essa também. Tem essa também. É, e, mas, assim, o show que eu fui fazer tradução de palco, né? Eles estavam falando e eu traduzi. E isso foi muito nostálgico, assim, pra mim, sabe? Não foi um momento, assim, de alegria de fã, mas foi um momento muito nostálgico, assim, que eu consegui lembrar de mim naquele momento, como eu gostava deles, tal, e, nossa, foi muito gostoso. Quando o artista chega, vocês sempre, vocês não mentem, se, nossa, eu sou fã? Não. Nossa, se falar isso, eu acho que me sentiria muito a nossa imagem. É. Porque, assim, até eu, eu concordo com isso, eu também penso da mesma maneira, você é fã, você tá trabalhando, você tá aqui pra trabalhar ou você tá como fã, entendeu? Então, mesmo as vezes você sendo fã, você não precisa falar que você é fã. É que uma coisa, você fala assim, ai, eu sou seu fã, ou do tipo, nossa, é um prazer de poder trabalhar com você, eu sou seu fã. É que a gente nem conversa com os artistas, não dá pra falar isso, né? É, é porque, assim, os horários que eles têm pra se preparar e, assim, o schedule que a gente tem pra se preparar na parte mais técnica, tudo tal, é diferente. Então, é meio difícil a gente se cruzar. Entendeu? Quem é mais responsável pra fazer tradução de palco tem mais chances, talvez, oportunidades, porque, às vezes, como eu falei, tem alguns artistas que vêm atrás da gente perguntar, ai, como que fala isso, como que fala aquilo? Entendeu? Então, o pessoal até, assim, às vezes, pergunta pra gente nas redes sociais, nossa, você falou com ele, alguém é cheiroso, eu falei, não sei. Não dá, né? Por mais que eu esteja aqui também no estúdio, onde a gente recebe bastante gente, a gente grava aqui no estúdio da Sopbox, né? Que é o meu estúdio, onde quando a gente não tá gravando no Kipocast, a gente aluga. E tem muitos podcasts que trazem pessoas famosas, né? Já torceram pessoas que eu admiro, né? Acho que é um pouco abaixo de ser fã. E fizeram um trabalho legal, né? E a gente tem... Eu nunca tirei foto, por exemplo. Eu nunca cheguei... Acho que... Não lembro de ter pedido alguma vez... Posso tirar uma foto junto, né? Teve uma vez que eu fiquei com muita vontade de ter um registro. Aí eu avisei o David lá, David, põe a câmera lá, como se estivesse aqui, O convidado tava aqui e eu vou fingir que vou ajustar o microfone lá pra depois poder fazer o print, né? Assim, porque eu não tenho coragem de chegar pra... Você pode tirar uma foto? Eu também não. Autografo aqui meu livro, alguma coisa assim, porque eu tento mostrar, não, sou profissional. Por isso que eu tô falando, eu sei que isso é casca, porque na verdade a gente tem vontade de tirar foto, de chegar e conversar e não. Na verdade eu não tenho. Eu também não. Eu acho que... Eu acho que só ter, assim, o nome do grupo no currículo... Isso é um... Muita diferença. É, isso é uma vontade de alegria maior do que a gente falar, ah, eu conversei com tal. É. Talvez tenha a gente ouvindo agora assim, nossa, então elas não merecem esse trabalho que elas têm. Não tô dando valor pra isso. Não, a gente merece. Mas sabe o que é? Acontece assim, que como a gente falou, você mostrar, falar que você é fã da pessoa, às vezes não é bom pra sua imagem, porque os coreanos são muito mais sensíveis com essa coisa de fã perto deles, porque tem muitos hazen, tem essa coisa de hazen na Coreia. Os stalkers. Então eles são muito mais cuidadosos. Tá. Então tem que tomar cuidado com isso e tipo, como eles já são mais cuidadosos com isso, quando a gente mostra isso, não é bom pra nossa imagem como tradutor, então a gente pode trabalhar nosso, a gente pode perder nosso trabalho e também é desconfortável pra eles, né? Porque nunca se sabe tipo, como a pessoa veio trabalhar aqui comigo só porque é minha fã, às vezes pode ter esse pensamento. Mas também não pode ficar meio chato do tipo, nossa, essa pessoa nem conhece meu trabalho? Não, mas daí é de cada um, porque a gente, se a gente não conhecer, a gente sempre estuda antes de trabalhar. Ah, vocês não chegam lá do tipo, viajando ou... Não, não, a gente gosta de estudar os nomes porque na questão de show, pelo menos, tradução do show em si, eu acho que é onde mais acaba, né, as pessoas falando nome, assim, o produtor vai falar assim, ah, não, porque esse é a posição do fulano, esse daqui, não sei o quê. Então, mas não é só o nome, eu digo assim, a personalidade, porque todos os grupos também tem, ah, esse aqui é o mané, esse aqui é o líder, esse aqui é o gringo, geralmente tem um gringo também no grupo, então, porque, por exemplo, você é a pessoa que quer fazer a tradução, então você saber mais ou menos como que é a dinâmica do grupo, e aí na hora que a pessoa vai fazer uma pergunta que você tem que traduzir, como se fosse, por exemplo, uma tradução de uma entrevista, você ter o conhecimento do grupo, acho que às vezes passa até uma... segurança, uma confiança do artista de que quem está me traduzindo vai me traduzir bem, porque conhece o meu trabalho, sabe quem eu sou, não? Não, mas isso é justamente isso que o tradutor de palco vai estudar, então, a gente sempre estuda essas coisas, porque às vezes, sabe palavras que os grupos, não só com as fãs, por exemplo? Isso, por exemplo. Tipo o nome do fandom, ou tipo piada interna, apelido de fulano, se ele falar e eu não saber o que é, eu não consigo traduzir, eu vou traduzir errado. Sim. Então, isso meio que é papel do tradutor de palco saber estudar assim. Tá, então vamos voltar agora, como que vocês podem estragar uma apresentação sendo uma my interpret? Isso, não estudar direito, né? Exato, isso é uma das coisas. Já aconteceu? Vocês já tomaram essas críticas, por do tipo assim, meu, quem é essa que está no palco que nem soube que, sei lá, aí entrou, não soube que ele quis dizer isso? Eu levei uma vez, mas é porque eles tinham o nome do fandom, o grupo tinha o nome de fandom e daí eles falaram assim, nome do fandom brasileiros. E assim, eles falaram muito, 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 muito. Daí, teve em uma das frases que eu tirei os brasileiros, só falei o nome do fandom. Nossa, daí teve bastante gente que ficou brava. Bastante não, mas teve, na verdade, teve umas duas pessoas que reclamaram. Mas reclamaram como? Por mensagem? Não, reclamaram colocando no Twitter, essas coisas. Falaram que eu não sei traduzir, não sei o quê. Já aconteceu de um negócio assim, teve o grupo e os membros falavam muito e o que foi orientado para mim foi tipo, ó, quando eles estiverem assim, tagarelando só entre eles, não precisa traduzir. Falei, tá bom. E aí, eu tentava traduzir ao máximo e quando eu começava a tagarelar um em cima do outro, eu não traduzia como foi orientado. Aí, eu fui ver lá o Twitter, tinha muitos comentários bons falando tipo, ai, nossa, a intérprete tem a voz igual de tal pessoa. E aí, tinha uma parte dos comentários que era tipo, nossa, mas essa tradutora não traduziu nada. Porque as membros estavam falando e não traduziam, não sei o quê. Eu falei, que pena. Nem respondi. Porque eles falam entre eles. Sim. E aí, a orientação foi de não traduzir. Na verdade, o certo, o certo é que cada artista é ter um tradutor, um dublador, talvez. Na verdade, eu não sei se... Não, porque não adianta muito assim, é tipo, falar junto ao mesmo tempo, porque nem a pessoa que tá escutando vai entender. É, é que na verdade, isso vem também com a experiência do próprio artista. você vê que os grupos que já estão aí na carreira mais tempo, eles não fazem isso. Entendi. Entendeu? Não foi um grupo tão profissional, talvez. Então, você fala junto. Ainda não aprenderam esse, não pegaram ainda isso, né? Entendi. Mas é, faz parte. E aí, a Ana já denunciou aqui que talvez se fosse um ator que tivesse vindo. E você sabe me dizer quem que é esse ator, Ana? Que talvez a sua irmã goste mais? Era mesmo? Tinha um que você sempre deixava na tua tela. Hoje em dia, ela não usa mais nada. Não, mas isso foi tipo há 10 anos atrás também. Muitos tempos. E não faz sentido, né? Hoje ficar botando foto de artistas depois de uma certa idade no celular ou no computador. Eu gosto da foto minha. Eu acho que até faz sentido. Porque você olha, você fica feliz. Você coloca na tela do celular qualquer coisa que te deixa feliz. Não faz sentido. Eu acho que esse é o raciocínio. A minha esposa está ouvindo, quero que ela ouça, que não faz sentido. Tela de proteção do computador dela só engou. Ah, ele está vindo, né? Ela vai? Vai, ela pegou o primeiro lugar, pagou todas as interações, ficou reclamando comigo que o site estava caindo. Aí eu ligava para o céu, não está dando, eu não consigo fazer nada, tenho que ficar dando refresh. Foi uma treta. No final, ela conseguiu comprar, mas ela é fã dele desde... Sarambi, antes de Reply 97. Nossa! Nossa! É bastante tempo, então. Pois é, já está na hora de parar. Tanto que, quando o Samuel veio gravar aqui para a gente falar sobre a vinda do Song Hun, eu já tinha comentado com ele assim, quando tiver outro artista precisar ajudar na divulgação, você me dá um toque, a gente conversa e tal. Se precisar gravar de novo para falar que está vindo um novo artista, ou se eu conseguir ajudar de outra forma, você me avisa. E aí eles começaram a soltar aqueles spoilers que poderiam ser o Song Hun. E eu não estava vendo... Na verdade, não foi nem spoiler, não estava muito na cara que era o Song Hun. Acho que sim. O primeiro, acho que foi só a música, eu acho, que entrou no artista. Mas exatamente, por causa disso. É. Não, e as pessoas já começaram a ficar perguntando, você sabe? Eu falei, não sei, eu não vou ficar perguntando também, espera. Tanto que ele veio falar assim, ah, então, eu vou ter a confirmação mesmo. Ele já estava soltando os spoilers, né? Mas assim, ainda não estava tudo, tudo definido, então você não pode já divulgar, porque ainda tem alguns detalhes, para acertar. E aí, perguntei, quem que vai ver isso aí? Não, não posso falar. Não, fala, não vou contar para ninguém, né? No máximo, para a minha esposa só, né? Porque ela faz parte dos grupos de Kakao, dos fãs da Coreia. Nossa! Ela já tem 37, 38 anos, está na hora de parar, né? Ah, eu acho que não tenho ideia para isso não. Sério, eu real acho isso. Eu tenho, eu tive já alunos que eu dava aula de coreano, que eram senhoras, assim, de mais de 60 anos, sabe? Mas elas conheceram faz pouco tempo, porque dos Harambi, lá do Angôte, até hoje, eu acho que já deu os 10, já deu para cansar. Ela gostou do mesmo artista. Eu até fico pensando, será que ficaria mais tranquilo se trocasse agora, revezasse um pouco, sabe? ou não, é bom, quer dizer que ela é fiel, ela gosta de alguém ficar até o fim, sei lá. Até foi bem lindinho, se ficar gostando muito do Harambi, ele vai engordar, aconteceu com o Nijão, aconteceu comigo, próximo é ele. Mas o Angôte tem a vantagem de que ele também canta, né? Então, tem como ele vir para o Brasil e fazer uma apresentação, porque, por exemplo, esse outro ator lá, o que deu esse... Como é que ele chama mesmo? Pianos altos. É, ele faz outra coisa, ele não vai chegar no Brasil só para desfilar. Então, mas é porque os atores, quando eles fazem esse fan meeting, Que é tipo um show, basicamente, eles fazem covers, eles dançam, eles conversam bastante, então, dá conteúdo para uma apresentação, os atores que conseguem. Deve ter muito ator que não consegue entregar tudo isso. É, não conseguem, mas eles precisam vender isso, né? Eles estão vendendo ingresso, eles precisam entregar algum conteúdo. Então, é isso que eu estou querendo dizer, eu acho que só vende ingresso os atores que conseguem também entregar algo a mais, né? Já que o Eminô conseguiria? Eu acho que só se foi... O Eminô já fez. Só de ser bonito já... Não no Brasil, mas... Ele faz. Só de ser bonito já entrega bastante coisa. Não, mas ele vai entregar o quê? A fila, o high five, o autógrafo, e aí vai fazer uma hora e meia do quê? Do palco. Imagina traduzir uma apresentação dessas, de um cara que não canta, não faz, só fica lá, né? Dando tchauzinho, assim, com o... É um dinheiro fácil traduzir um cara desses, né? Vocês acham que... Agora que o Saigon está vindo, né? Acho que é o terceiro ator, né? Porque tem o Chaonô também. O Chaonô também é idol ao mesmo tempo, né? Mas a apresentação dele foi muito mais de... Ator. Como ator, né? Esse fan meeting. Você acha que é o novo mercado que está vindo agora? Eu acho que sim. Eu... Porque... A gente tem alguns pontos aí, mas eu acho que ainda grandes empresas brasileiras, né? Ainda não conseguiram ver tanto K-pop quanto K-drama como um meio, assim, vantajoso. Algum ponto vantajoso e eles ainda não estão conseguindo aplicar isso tão a fundo, sabe? Coca-Cola já fez comercial, tudo tal. Eles lançaram aquela linha, tal. Ótimo, mas outras empresas que são mais brasileiras, eles ainda não estão vendo essa realidade e conseguindo pegar a onda junto, sabe? Que eu acho uma lástima, mas, né? Mas, ao mesmo tempo, para os coreanos, o Brasil está sendo um mercado de blue ocean, né? Até porque, antes, eles focavam muito mais no mercado de shows e eventos, assim, de fancom, fanmeeting, na região de Ásia. E isso está caindo. Esse mercado está tendo um decresce. Então, eles estão procurando outros lugares e a América Latina estão sendo uma boa opção. Tipo, Singapura, Malásia, esses lugares. Porque, antigamente, eles só iam para lá e aí eu ficava pensando, nossa, sério que é mais vantajoso fazer um show na Indonésia sem desmerecer a Indonésia do que no Brasil? Só porque é mais perto? Eu ficava... Não é possível que, economicamente, população e tudo mais vale mais a pena fazer um show lá. É porque dá uma impressão... Mas eu acho que ela valia, né? É porque talvez eles gostem mais, eles consomem mais, né? Talvez, artistas coreanos. Exatamente. Então, tem isso também, mas se a gente for ver, mesmo quantidade de equipe, daí, aqui no Brasil, você vai acabar gastando mais dias para vir e para voltar. Então, é menos trabalho para eles pegarem qualquer outro trabalho que é mais fixo ou mais fácil na Coreia durante esses períodos de voos. E também, a passagem que eles têm que comprar. porque a equipe, se for uma equipe grande, às vezes, eles vêm 30, 40 pessoas. Então, imagina... Precisa tudo isso? Precisa. Não é muito, como é que fala, criança mimada que precisa trazer toda a equipe junto? Não, o pior é que a grande maioria é da parte técnica. Não é nem da parte do... Mas é por não confiar nos técnicos daqui, talvez. Não, é porque eles têm o próprio design. Eu acho muito bom quando vocês respondem juntas. É que eles têm a própria estrutura, né? Então, toda a arquitetura é conversada com a equipe brasileira, mas todo o design do show, então, como vai ser a luz, como vai ser o som, como tem que controlar isso e tal, é todos os coreanos que fazem. Então, eles precisam trazer os diretores coreanos. É meio assim, você montar todo o roteiro de uma novela inteira e não te chamarem para você tocar a novela. É meio estranho, entendeu? É tipo, provavelmente no show do Bruno Mars, no show do Coldplay também, vem toda a equipe gringa. Na verdade, grupo gringo, não sendo coreano, a equipe é muito maior. É muito maior. Recentemente, saiu um podcast no All Prime, que é um podcast que eu ouço bastante de notícias, falando sobre os cancelamentos dos grandes festivais, né? Então, eles estavam falando que a Ludmilla, a Ivete Sangalo e mais um, os outros artistas tinham anunciado que iam fazer uma turnê pelo Brasil todo em não sei quantos estádios de futebol, né? E teve vários artistas que fizeram esse tipo de turnê que antigamente aqui no Brasil fazer show em um estádio de futebol era só artista internacional, porque tinha que ser uns shows muito grandes. Sim. Mas aí começou a ter... O Titãs fez uma turnê, acho que nas Lourdes Irmãs também fizeram o Chão no Arnis, por exemplo. E aí eles começaram a ver, então, da possibilidade de artistas brasileiros. E aí começou a ter uma onda de festivais sendo anunciados ou turnês de artistas sendo anunciados em estádios. E aí começou a ter uma onda de cancelamento, né? Então, a Ludmilla já se manifestou falando que a turnê dela em estádio não vai acontecer. A Ivete Sangalo também já se pronunciou. e aí eles estavam falando que a conta não está fechando. Que começou... Aí ele explica um fenômeno, né? Que antes da pandemia já estava tendo uma crescente de shows. Antes da pandemia. Muita gente comprou ingressos. Esses shows não aconteceram. Mas muita gente não pediu um reembolso. Achou que valia mais a pena deixar esse dinheiro guardado acreditando que o show vai voltar. Esses shows aconteceram quando teve lá de novo a reabertura, né? Dos shows, dos restaurantes, dos bares. e aí muita gente já estava com o ingresso já pago. E aí essas produtoras de show vendeu o resto dos ingressos para aquela turnê para um preço muito mais alto e viram que as pessoas estavam pagando. Então as pessoas se acostumaram a pagar ingressos super caros para ver shows porque estavam com aquela demanda reprimida de querer assistir. E aí eles viram que se todo mundo começa a pagar R$500, R$600, R$800 para ver um show dá para trazer vários artistas. Dá para fazer um Rolapalooza, dá para fazer não sei o que dá para trazer e começou a vir muito artista internacional. Acho que o Coldplay veio outras vezes no Brasil. Só que agora a pessoa fala que cansou. As pessoas não estão mais querendo pagar tanto. Tem uma questão financeira do bolso não estar também acompanhando os ingressos estando caro e aí quando você começa não lotar um show grande com ingressos de R$500, R$800 a conta a conta não fecha e aí você começa a entregar menos ou você gasta menos em estrutura em segurança e aí chega um ponto de que não é mais viável fazer o show. Exatamente. Você acha que isso pode acontecer com shows de ralho no geral? Não, com certeza. Com certeza. Tanto seja de artista seja de ator você acha que a gente ainda está tentando achar um equilíbrio para não ser uma bolha que vai estourar? Então, infelizmente eu não acredito que isso consiga chegar num equilíbrio eu acredito que não ainda mais assim shows relacionados a ralho que a gente acaba gastando muito dinheiro porque é caro trazer infelizmente e já o que está acontecendo mais ou menos antigamente antes da pandemia a gente calculava previa um número X de vendas em tais artistas tal artista tal artista só que depois da pandemia começou a vir mais grupos grupos maiores e justamente por causa disso as produtoras maiores e internacionais começaram a entrar no mercado também que isso dificulta muito o trabalho dos produtores menores que traziam grupos menores então o público também que nem você falou ah, não tem mais dinheiro tem uma cota para eles poderem gastar em relação a essa parte da cultura anualmente digamos assim então o que esse público prefere? O público prefere olha foi anunciado que vai vir um grupo que eu gosto mais então vou guardar dinheiro eu não vou comprar esse show e eu vou esperar para comprar o outro entendeu? então a mentalidade do público de Hallyu está mudando já entendeu? antigamente assim sei lá grupo X que a gente previa 7 mil pessoas hoje em dia eu acho que mal enche 5 entendeu? então mas se fosse por exemplo a gente sabe que esse vai ser o único show de artista coreano que vai ter no Brasil esse ano aí todo mundo iria mas como sabe que vai ter mais shows deixa eu esperar o show do grupo que eu gosto mais não é que o pessoal sabe mas o pessoal está vendo isso já está presenciando fica na esperança de que vai vir é porque poxa já veio BTS já veio eles já vieram não sei quantas vezes no Brasil com certeza eles vão vir entendeu? antigamente antes da pandemia a gente tinha se for muito a gente tinha três shows o ano inteiro de Hallyu hoje em dia esse ano a gente o que? teve quase um por mês né? quase um por mês esse ano tirando eu acho que janeiro a gente teve quase todos os meses teve um mês que a gente teve dois também acho sim não mas se for se são shows menores em casas menores que as pessoas é por isso que eu falei dessa estrutura toda que você precisa ver se fosse show que as pessoas já sabem que não o público do Brasil é duas mil pessoas é mil pessoas vamos trazer artistas que que caibam num show desse tamanho e que todo mundo sai feliz porque a conta fecha é uma coisa mas é isso que eu falo é você prefere assim se a gente for falar em relação ao número tem esse grupo que a gente sabe que vai dar dois mil a gente tá fechando o contrato por dois pra dois duas mil pessoas no público e tem um grupo maior mais conhecido mas eles precisam e a gente sabe que vai fechar bem mais sei lá dez mil digamos assim qual que você vai preferir trazer o próprio produtor local vai preferir optar por algum que ganha mais dinheiro porque o trabalho é o mesmo né o trabalho você tem que traduzir um show pra dez mil pessoas ou duas mil pessoas é o mesmo por exemplo pra gente sim entendeu mas quem decide se vão vir são produtores locais ou a pessoa que faz a produção entendeu então eles preferem às vezes mesmo trabalhando um pouco mais ganhar mais então fecha com o maior ou vamos supor que tem os dois grupos aí que vão ser que fecharam lançou as duas datas você acha que quem vai ter maior público de dez mil ou de dois mil entendeu então o problema é que o de dez mil é cinco vezes maior então eu acho que o risco também é cinco vezes maior então você precisa de uma casa de dez mil pessoas uma coisa é você encher uma casa de dois mil e você faltou dez porcento de ingressos é duzentos ingressos tipo com mil oitocentos ok agora uma casa de dez mil faltou dez porcento de ingressos você precisa vender mais mil ingressos da noite pro dia mas então aí que tá é o porte do grupo tanto em sei lá o quanto eles são famosos ou o quanto eles têm de música o que eles entregam tudo público é proporcional a isso entendeu então se a gente for botar esse pessoal de dez mil lugares é porque é um grupo que a gente sabe que vai vender por aí entendeu é um grupo mais famoso então a gente sabe que tem mais fã a gente sabe que tem mais público e às vezes maioria das vezes na verdade esses grupos maiores o público deles é primeiro e mais fiel e segundo que mesmo essas pessoas são as mesmas que gostam desse outro grupo menor também então o que que eles pensam pô eu gosto dos dois grupos mas esse grupo é mais famoso e eu gosto mais então vou nesse maior eu não vou gastar dinheiro pra ir nesse menor entendeu porque o preço do ingresso costuma ser meio padrão mas se o grupo é grande ou menor é na verdade sim hoje em dia sim hoje em dia sim mas normalmente quando é assim tem essa diferença esse gap muito grande daí o preço é menor também né mas os shows tem lotado acho que o último show que a gente viu lotar na verdade foi do Twice só um dia também mas assim ele dá um número bom por isso que eles estão trazendo grupos maiores ah é verdade o Chão não foi o último mas que foi um fan meeting né já é uma pegada um pouco diferente isso mas aqui assim o produtor do show óbvio que ele quer que o show lote pra ele ganhar dinheiro mas ele não precisa lotar pra que o show já seja lucrável né ah talvez 70% de capacidade provavelmente cada um tem seu cálculo assim tem seu limite né tem gente que prefere botar assim ah eu preciso tipo o mínimo que eu tenho que vender é 70 o mínimo que eu tenho que vender isso pra cobrir meus gastos assim cada um tem seu cálculo que faz do jeito que achar melhor mas tem aquilo também tipo tem empresas que fazem esse cálculo tipo ah eu preciso vender pelo menos tanto por cento dos ingressos pra não sair do prejuízo só que pelo que me explicaram tem empresas também que eles meio que fazem eles se auto sustentam com investimentos então por exemplo ah eu vou trazer esse artista pode ser que ele me traga prejuízo mas eu não vou ficar no negativo porque eu tenho aí é dinheiro eu tenho fundo né fundo emergencial mas eu vou investir eu vou trazer ele como um investimento pra mostrar pro nosso público quem a gente traz quem a gente traz quem a gente quer trazer que a gente né pra firmar aí uma relação boa com entendi o público pra ter mais como é que fala autoridade pra poder ser uma empresa mais com crédito assim tipo a toda essa empresa tá organizando o show então tem é então tem empresas que tem seu fundo emergencial e tem empresas que meio que vivem pelo por aquele tipo por show mas eu acho que o público não entende mais ou menos quem que organiza na minha visão é de leigo assim vai ter um show é um artista que veio pela primeira vez eu não sei quem que tá organizando e aí na minha cabeça eu vou linkar com a casa de show então os shows nessa casa de show são shows bem organizados e também não é verdade porque muita gente usa essa mesma casa outras empresas usam não é mas as vezes pro público fica passando ah é um show nesse espaço eu não vou não a última vez que eu fui nesse show foi super apertado super organizado super feel as vezes fica passando essa impressão vocês já fizeram apresentações em várias casas quais são as casas que você falou nossa essa casa é melhor pra trabalhar não necessariamente pro ar o público nossa pra trabalhar pra trabalhar não vamos falar das piores vamos falar das melhores acho que eu gosto do espaço Unimed sabia tipo como tradutora da área de iluminação eu acho que eu gosto do espaço Unimed eu gosto de vibra ah mas como de iluminação você não falaria a mesma coisa como de iluminação eu tô falando do meu ponto de vista eu gosto muito do vibra eu acho que eu gosto muito do vibra porque pela estrutura sim sabe de onde o público fica mas como técnico de iluminação como a área técnica de iluminação acho que pelo a demanda dos coreanos é demais pra estrutura da casa entendi acho que você já quando recebeu um trabalho além de ver o artista acho que o segundo ponto é onde que é a casa não? acho que pior que não é que a gente não eu vejo eu não vejo eu vejo com certeza não tem que ver tá me dando trabalho não tem que ver também mas ah eu acho que hoje em dia os lugares que a gente já trabalha bastante com os shows assim de ralho eu acho que são os dois top dois assim é vibra e a gente mais trabalha que são pra quantas pessoas mais ou menos? os dois são mais ou menos de sete a oito mil pessoas são casas grandes sete e pouco não dá pra botar um super júnior pra fazer um show num lugar desses o super júnior fez no espaço animédia com passarela ah aí reduz a capacidade de pessoas isso porque você tem porque é um grupo grande também sim entendi é eu tenho a impressão de que esses grupos mais velhos não tem mais tanto apelo assim talvez talvez com os coreanos mas pra essa nova gera pessoal que tá gostando de kpop acho que não tem muito apelo eu acho que no super júnior tava bem metade metade assim bastante coreano e bastante não coreanos mas a gente é sempre minoria é com certeza não mas eu acho que daí é porque os que eu pôs não são tem não são quase ninguém na verdade eu acho que eu pôs que são realmente interessados assim no kpop é ou kdrama a ponto de pagar e ir lá assistir alguma coisa sabe eu acho difícil é difícil mas infelizmente tenho em casa na minha casa aqui que vai é e aí vocês comentaram que do channel foi cheio por exemplo eu acho que também tem uma auto explicação porque as fãs de drama são novas novas que eu digo assim é um público novo que tá começando a consumir isso então comecei eu só assistindo e agora ficou aquele gostinho de eu quero um pouco mais e aí bateu o time de começar a ter os famintas então elas tem tem duas coisas primeiro ela já não é uma adolescente de 12 anos que não tem dinheiro pra comprar o ingresso são pessoas mais velhas que tem dinheiro pra comprar o ingresso e segundo é acho que são pessoas que estão redescobrindo um um hobby uma paixão um ídolo assim agora de novo então tenho dinheiro pra poder eu tenho tempo e dinheiro pra poder usufruir então talvez esteja numa outra curva enquanto o K-pop já cansou lá assim uma maturidade o tamanho ainda tá crescendo pode ser que uma hora vai bater lá também no teto e estabilizar e estagnar todo mundo começar a parar de querer ir em fan meeting porque achar que tá saturado ou tá saturado ou tá com aquela esperança de que não agora eu só vou ir no fan meeting quando for de verdade o imino da vida por exemplo o rap só de um da vida e aí para de ir né e aí e acho que é isso o mercado de entretenimento é muito altas e altas e baixas e bolhas é saber quando que pode entrar e saber quando pode sair é mas independentemente de se vai ser K-pop se vai ser filmes e séries ou se vai ser corporativa a verdade é que a relação entre Brasil e Coreia tá cada vez mais intensa e aí a gente precisa de pessoas que possam fazer essa ponte possam fazer essas traduções né sabe que me perguntaram várias vezes porque você não grava com pessoas coreanas como que pessoas mais velhas da comunidade né ou seja pessoas que não sabem falar tão bem português e eu falo que o meu problema é minha barreira primeiro né assim eu falo coreano eu consigo conversar mas não vai ser a mesma fluidez que seria o podcast em português e segundo quem que ouviria né e aí se tivesse que botar uma tradução ia demandar mais tempo e dinheiro né sim o trabalho de traduzir e aí eu fiquei pensando de um tempo pra cá será que eu já gravo em coreano e não traduzo agora porque vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai conseguir entregar um pouco dessa tradução de forma maior que é automática porque hoje até a transcrição do podcast ela não é muito boa sempre que a gente terminar de gravar o nosso programa de edição ele faz uma transcrição das falas e principalmente quando a gente fala mistura muito o coreano em português nossa você viaja ele erra erra animal só que já te dá um norte de você achar palavras-chave o aumento-chave da conversa isso ajuda bastante então aquela coisa hoje está ruim mas pode ser que daqui cinco anos essa transcrição já esteja boa e se daqui a cinco anos essa transcrição estiver boa mais uns três a tradução vai ser boa então talvez em dez anos esses primeiros episódios que eu gravei agora principalmente com pessoas da primeira geração da imigração que estão ficando cada vez mais velhas alguns já começam a falecer mas pelo menos a gente tem o registro dessas conversas pra depois no futuro a gente conseguir assistir eu fiquei pensando talvez em fazer isso mas na verdade na verdade o certo seria que eu estudar coreano poder gravar bem gravar bem poder conversar bem em coreano com essa pessoa e como eu gravei eu conversei e eu fiz a pergunta e eu tive a resposta eu mesmo já traduzi pelo menos não precisa ser 100% assertivo mas pelo menos aqui embaixo do estúdio é o centro de estudo coreano de ensino coreano o certo seria deveria eu estudar as pessoas mais velhas não procuram vocês também pra aprender da comunidade da comunidade não na verdade só da minha idade já procuraram pelo menos eu anos atrás mas a gente nunca chega realmente sair da conversa sabe porque o valor não bate não mas é porque todo mundo trabalha tal então eles falam assim nossa eu preciso realmente fazer a aula eu quero aprender melhor português mas assim nunca nunca começa o contrário sim os coreanos pedindo pra fazer aula de português gente como eu primeira segunda geração querendo aprender coreano da comunidade tem pessoal assim pra mim da sua idade da minha idade vem bastante mas acho que mais velho mais velho não coreanos brasileiros querendo aprender coreano ah não coreano não não acho que não e da sua idade tem mas já já tive bastante aluna assim e tem bastante amigo meu que fala assim né tipo ah deixa eu entrar nessa turma e tal da idade dele mais comum é porque é online fica gravado pra assistir depois também e aí o pessoal é mais assim 20 anos máximo 26 27 esse pessoal me procura assim mas é porque são meus amigos né e eles tem realmente vontade de falar coreano melhor com a família poder falar com a família é então então ter tem mas mesma coisa né tipo fala assiste algumas aulas aí depois vai enrolando com o tempo não assiste mais porque eu tô vendo esse movimento de tentar como é que fala retornar resgatar a raiz né então eu já ouvi também gente comentar comigo assim nossa eu tô vendo que tem várias excursões de viagem pra Coreia mas eu não queria viajar assim com essas excursões porque não consegue explicar tão bem né mas se tivesse uma dessas viagens dessas excursões só pra Kyopo eu já pensei nisso porque Kyopo não quer ir até Coreia comer pro gogi entendeu por exemplo né Kyopo não quer ir pra Coreia talvez queira ir pro Ramon usar Hanbok tirar foto também isso daí eu acho que é ok né não tô julgando mas assim acho que os programas não são um pouco diferentes sim aí eu falei só que aí você pensa mas como que a gente vai diferenciar uma excursão e falar assim não essa excursão é só pra Kyopo como é que você vai explicar isso sem parecer racista tá vendo por exemplo ah você é brasileira não pode não mas eu não vejo na verdade problema nenhum assim é porque a gente não está separando os dois grupos pra ser racistas mas é porque o porquê de você estar indo o que você está procurando nessa viagem são pontos diferentes então na verdade o que você oferta é diferente não que o público precisa ser diferente mas aqui tem tanto mas vocês que devem conhecer também muitos brasileiros que falam coreano que são mais coreanos do que a gente do que a gente do meu perfil tá que ou come melhor ou que fala melhor ou que conhece mais as músicas ou que conhece mais os trama por exemplo né então que talvez se você fosse separar por níveis de quanto coreano você é são muito mais coreban do que a gente por exemplo então não daria pra distinguir talvez porque é mas por exemplo é que eu já tinha pensado nisso na verdade quando eu pensei na época que eu pensei eu estava pensando mais pros meus alunos da escola coreana porque eu dava aula tanto pros brasileiros mas também eu tinha eu a gente fazia dividia mais pela idade assim dos alunos então na minha turma tinha mais brasileiros e tinha alguns coreanos na idade de aí de 14 15 mais ou menos e até uns 12 13 e claro nessa idade a criança não quer aprender coreano porque está sendo obrigado pelos pais mas tinha alguns ali que nossa eles eram muito dedicados tal e eles faziam revisão em casa vinham daí até a avó das crianças vinham falava ai minha neta está falando essas palavras comigo tal e eu fiquei muito contente com isso sabe só que ao mesmo tempo existem famílias assim que as crianças são mestiças ou a própria família coreana que não tem condições e essa criança na verdade nunca conheceu a Coreia sabe e eu já pensei nessa hipótese de sei lá criar uma bolsa alguma coisa assim para a gente oferecer isso para crianças assim que tem raízes coreanas entendeu e na verdade nesse tipo de viagem de como é que fala caravana excursão que você falou tudo bem a pessoa brasileira pode falar por coreano melhor do que a gente sabe muito da cultura coreana em geral mas eu acho que é um pouco diferente ele não teve uma criação assim de uma família coreana não foi criado bota as origens é exatamente então eu acho que simplesmente assim não precisa ver isso como sendo assim ai eu vou separar aqui é só ofertas diferentes eu acho mas vocês nunca receberam brasileiros que falam assim ai me indica um restaurante coreano mas eu quero um restaurante coreano raiz já esse público eu acho que iria querer ir junto entendeu mais ou menos e de novo assim eu não tenho ideia o quanto tem problema ou não se é certo se é errado mas o que eu queria dizer é assim eu já vi pessoas comentando isso comigo eu gostaria de ir numa excursão pra coreia mas eu queria não queria porque eu nem eu não quero ficar indo em ponto turístico de k-pop eu não quero ficar indo em ponto turístico de tramar por exemplo um ou outro porque passou e ok legal porque a gente está por perto é legal aqui gravou também uma série famosa porque eu nem devo ter assistido provavelmente entendeu diferentemente desse público que está indo pra coreia que quer ir onde foi onde foi gravado tal série ou naquela ponte do itaon class quer ir pra namzal quer ir pra o café do cara do pai do bts seria uma outra excursão né então talvez eu pensei assim ah então mas ao mesmo tempo será que o pessoal vai querer ir pra um museu vai querer ir um museu de guerra talvez isso que eu estava pensando porque é uma ideia muito legal mas daí a gente começa a pensar tá mas em quais pontos a gente levaria o que seria ofertado a gente leva mais pro lado histórico entendeu tipo eu acho que meio a meio não precisa ser só algo só histórico também é e acho que também tem essa questão da idade né eu acho que eu fui pra coreia uma vez com excursão de escola eu tinha 11 anos de Hangrakyo né nossa teve duas vezes acho que o Hangrakyo nunca mais quis organizar porque foi muito legal pra gente ou seja foi horrível pros professores né naquela época que estava da moda aquele spray de neve sabe ah nossa e aquele spray fazia várias guerras disso na Coreia tinha milhares de oraxir de fliperama foi muito legal mas assim era professor caçando gente o tempo todo né mas quem sabe também é isso que eu estou cada vez mais convencido eu tenho um filho de 5 anos eu quero que ele saiba falar bem coreano né óbvio hoje a língua a primeira língua dele é coreano né então ele teve agora ele está no Jardim 2 na escola ele sai do Yuchong coreano né ele se formou agora foi pra escola brasileira esse ano e agora que ele está aprendendo português ele fala com mega sotaque corebão português acho que eu era assim também porque eu também comecei a aprender português só com as pessoas os vizinhos os amigos dos meus pais mas começar a aprender português de verdade e falar português mesmo foi só quando eu entrei na escola que foi na alfabetização e você lembra se foi difícil foi de boa eu sei que até o ensino ensino fundamental eu estava falando teando né mas tirado isso não mas essas crianças mesmo começando com o primeiro idioma como coreano quando começam a entrar mais na escola assim eles tem muito convívio com português e eu já ouvi várias crianças que perderam coreano foi o que aconteceu com os meus sobrinhos eles também entraram na escola já sabendo falar mais coreano que português mas hoje não falam coreano sim isso aqui a gente quer tentar manter estudar e eu vejo vários pais que fizeram o mesmo processo e aí todo mundo estava falando assim pra gente ah mas relaxa ele vai sofrer nos primeiros seis meses sim e depois acostumam não eu não quero que sofra seis meses é muito tempo sofrendo já também não mas na verdade criança não sofre assim naquela idade também absorve muito fácil tipo eles nem ligam tipo nem ligam não e criança se entende a gente tem aquele negócio de puro é sabe crianças às vezes nem se entendendo entre eles conseguem brincar eu acho que meu filho afetou um pouco os ronkio sabe ele era muito como é que fala confiante quando ele estava no yuchong coreano e super falador e quando mudou pra escola brasileira ele viu que as pessoas não estavam no começo ele chorava não queria ir e tal porque as pessoas não sabiam falar o nome dele isso que o nome dele é Abel mas é eu falei não é porque você é coreano é porque você é aluno novo então todo aluno novo que entra as pessoas não sabem o nome também não tem nada a ver pelo fato de ser coreano não se preocupa com isso tá e aí explicando isso pra ele ok aí a gente foi fazendo todo esse processo então você sabe o nome dos seus amiguinhos da sala não, não sei então você também não sabe o nome dele então a gente pegava foto então esse aqui é o Gabriel essa aqui é a Paola a gente começou a fazer esse processo mas aí voltando o que eu e minha esposa já estávamos conversando essa semana inclusive de que a gente tem a segurança de que hoje faz mais sentido os pais quererem que o filho aprenda coreano assim como seria por exemplo o pai querer que o filho aprenda inglês o espanhol porque vai dar mais opções de trabalho pra ele e acho que hoje cada vez mais está se confirmando de que tanto nas indústrias nas empresas e até nas artes e entretenimento a relação entre Brasil e Coreia está cada vez mais intensa e precisar de pessoas que saibam falar bem português e coreano vai ter mais oportunidades é isso que eu acho e não é à toa que os ingressos dos shows estão tão caros porque as interpreters estão ganhando muito dinheiro em cima quem me dera quem me dera vai chegar uma hora que nem vai precisar mais interpreters que todo mundo que for pro show já vai estar sabendo falar bem coreano porque vocês também ganharam muito dinheiro dando aula pras pessoas tá vendo por qualquer lado que cresça as alunas são concorrentes alunas são concorrentes ou como é que fala elas vão ser um público que foi absorveu tudo e não vai mais precisar de você porque agora eu me viro pra chegar perto da Coreia cada um que virou de 10 mais ou menos por aí tá bom bom mas a gente já está estourando o tempo tá isso que a gente nem nem teve a presença da Irmã do Meio talvez a gente pudesse se bem que aquela coisa aquelas trends ah eu sou a irmã mais velha é claro que e a irmã do Meio é sempre cortada é claro que pior que ela fala bem menos do que a gente ela é mais tímida e a gente corta ela também é que assim ela é muito o nosso MBTI que é aquelas 16 personalidades o nosso é muito parecido mas o dela é totalmente diferente ela é ENTP eu sou ESTP e ela é INFJ vocês acreditam nisso em BTI? eu acredito eu não acredito 100% mas eu digo em questão de tipo ela ser mais introvertida ela ser mais sentimental ela ser mais planejada do que a gente isso com certeza é ela é mais sensível também? ela é bem mais sensível nossa vamos cortar aí as partes que a gente falou nesse episódio então tadinha só pra fazer a minha culpa pra todo mundo que vem aqui pro podcast a gente dá uma caneca tá então a mais velha já ganhou uma caneca porque ela já participou aqui do episódio do Hello Park a Ana tá ganhando a sua caneca hoje e essa caneca que a Renata tá usando hoje fica de presente pra Anzori então tá bom e fica aqui registrado que depois ela não vai poder falar que a caneca é minha você não foi aqui ó caneca da Anzori tá bom então tá mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês eu vou esperar mais grupos de K-pop acabarem pra vocês poderem voltar e falar agora que esse grupo acabou eu posso realmente falar se eles são legais ou não no dia que a gente aposentar quem sabe a gente volta pra falar aí vai ser um episódio assim que bom esse episódio já foi ótimo vai ser uma série a gente vai guardar tudo é então isso que eu tô querendo dizer começa a anotar tá bom até se você tivesse já anotado onde os lugares que o BTS aceitou aqui no Brasil esses lugares já eram lugares turísticos a gente vai fazer um guia é e a gente não sabe qual vai ser o passeio do BTS às vezes é um grupo que tá vindo agora que nem é tão grande que daqui a alguns anos será o passeio do BTS então você já tem todo o guia do aonde cada um sentou pra você poder passar a mão assim então tá mais uma vez fica muito obrigado por terem vindo fica aqui o convite pra voltarem quando tiverem novidades quando tiverem polêmicas tá e eu acho que acho que vocês vão ter que voltar mais vezes agora porque uma vez que a gente já se apresentou apresentou vocês para o Pobo do Kipocast quando surgirem as polêmicas e sempre surgem polêmicas em cima da gente né geralmente como dorama da vida a gente pode estar aqui conversando discutindo refletindo junto tá bom certo e muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente até o final nos encontramos no próximo episódio valeu tchau